Olá! E calma, não, 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 você não entrou no podcast errado, na verdade eu sou o Nicolas do Futuro e eu vim aqui para dar um pequeno aviso para você que está ouvindo esse podcast nesse exato momento e acontece que como a gente está gravando o podcast agora através do YouTube, em lives do YouTube, para poder dar uma otimizada no nosso tempo, porque o tempo de edição dura, demora muito, e não tenho infelizmente tido muito tempo para poder fazer isso, acabou dando um probleminha no começo do vídeo em que o áudio de fundo estava muito alto, então eu tomei a liberdade, a liberdade poética de avisar a vocês aqui e eu dei uma ajustada no áudio aqui do feed do podcast para que ele se acentue um pouquinho e ele não fique muito gritante, só que ainda assim o áudio acaba ficando um pouquinho baixo, dá para entender, mas pode atrapalhar um pouquinho quem está ouvindo, mas não se preocupe, porque na verdade isso aconteceu na introdução e no bloco de notícias, então a discussão do podcast em si se manteve ok, a gente identificou esse problema antes, então se você realmente se incomoda com essa parte, você pode pular para 31 minutos e 2 segundos, que aí você vai pular essa parte das notícias e tudo mais, e aí o áudio vai estar perfeitinho para você e você vai ouvir tudo tranquilo, beleza? Agora se não, se isso não te incomoda, é só prosseguir aí com o podcast e é isso aí, beleza galera? Falou aí, bom podcast para vocês aí e até mais! Olá, e seja normalmente bem-vindo aqui a Casa do Carvalho, meu nome é Nicolas Cares e as pessoas gostam de me chamar de Professor Pokémon e aqui ao meu lado, hoje voltamos aqui para falar no podcast maroto, tenho aqui ao meu lado o Mateus Cross! E aí, se eu não sou de quantidade de gás, se eu não sou de quantidade de gás, se eu não sou de quantidade, eu estou pra fugir ou não? E também tenho aqui ao meu lado o Bruno Assis! É beleza, e eu quase estraguei essa entrada porque o Nicol Zé em produção na música e eu ia começar a cantar junto porque eu esqueci que eu estava gravando no podcast! Ainda bem que você não cantou! Mas ia vir! E também temos aqui a Victoria Ray! Oi galera, tudo bom? Olá! Boa noite para vocês, selo raicó do meio termo, está tudo mais ou menos! Tudo mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos! E as motos estão passando fervorosamente aqui ao lado! É rachão, é rachão, porém louco aqui! E, mas, é o Raikou, mano, elas estão tudo mais ou menos nesse aí, né? E, enfim, o... Moldamos aqui hoje para poder fazer um podcast e... A gente vai falar hoje do anime, né? Olha só que coisa, acho que é a primeira vez que a gente pega uma pauta só do anime, né? Uma pauta ruim? Não, pauta ruim não! Ó, tô lá, ó, tô lá! É a primeira vez que a gente faz um cast voltado apenas para o anime, né? Normalmente a gente faz mais voltados aos jogos. E a gente agora está começando a querer abrir aqui, expandir um pouco, para falar um pouco do anime também. Principalmente porque agora está rolando lá na Twitch, né? Aquelas transmissões e tudo mais. Então, a gente achou interessante aqui começar a falar sobre a primeira temporada do anime, né? Então, tá? Agora eles estão já na segunda, né? Sem da região, né? Não é a segunda temporada, né? Eles estão fazendo uma temporada pura de dia, né? Não é bem, né? Mas, a gente... Eles já estão em jogo, né? A gente vai falar aqui do arco de Kanto E na Liga Laranja, né? Que ali é o primeiro aglomerado da temporada. Enfim, Mas é isso aí. A gente vai rodar aqui a vinheta. Já já a gente entra na pauta principal. Vamos falar nessas notícias aqui das últimas semanas. E a gente entra na pauta principal do cast, beleza? Então, rodem a vinheta aí. E vamos prosseguir aí, meus parabéns. E vamos prosseguir aí, meus parabéns. Não, velho. Chega, chega, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. E, bom, vamos aqui já entrar no bloco de notícias, né? Vamos falar aí sobre as últimas coisas que rolaram de novidade, né? A gente teve... Pokémon Dash 2. Pokémon Dash 2, não, mentira. Graças a Deus, não. Nem brinca com os negócios desses, não. A primeira notícia é meio que a gente já falou ali sobre o negócio da Twitch, né? Eu só queria pegar aqui e falar um pouquinho mais. A gente já sabe que tá na segunda temporada. Né, na segunda região, né? Já é a... Sei lá qual temporada que tá agora. É a quinta temporada? É a terceira. É a terceira temporada? Eles não terminaram ainda... Ah, tá, entendi. A terceira temporada tá certo. É a... Joutou. Não, Master Quest. Antes ele era ela. Joutou Journeys, né? Isso. Depois tem a... Tem a... Vencedoras da Liga Joutou. Alguma coisa assim, né? Enfim, não lembro também o nome dessa temporada. Mas, enfim. Já passou o primeiro arco. Já passou também os primeiros filmes, né? Hoje, aliás, tá passando ainda o terceiro filme, né? Do Entei. Na semana passada foi o do Lugia. E se hoje ele tá passando do Entei, tá tudo bem agora, então. Só que não tá tanto tudo bem assim, né? Porque os próximos filmes, na verdade, vão ser meio complicados, né? Mas isso que eu queria também comentar aqui. Porque os... Alguns filmes, acho que imagino eu que por causa de direitos de distribuição ou alguma coisa do gênero, eles não vão passar na Twitch nos finais de semana. Tá passando todo domingo, né? Mas o quarto filme do Celebi, não vai passar. O quinto filme do... Dos Lachios, né? Do Lachios e da Lachios, também não vai passar. O sexto, que é do Tirache, também não passa. E o sétimo do The Oxys, também não vai ter. Então, no quarto, quinto, sexto e sétimo filmes não vai passar. Acho que só volta no oitavo, que acho que é o do Lucario, se eu não me engano. É o do Lucario. Ou é o do... Até lá, o Oeste deve ter que ir em alguma coisa, né? É, só pode. Ou então é o do... Eu não lembro se é o do Lucario, se é o do Pokémon Ranger, tá ligado? Do Marapha. Acho que é do Pokémon Ranger. Possível que seja. E, enfim, é mais ou menos isso. E a gente tá querendo até rever aí um rolezinho aí, que talvez não saiba o que vem, algum outro gênero, pra passar os outros filmes, tá ligado? Eu não sei se aqui no YouTube, se na Twitch, se no próprio... A gente tá vendo aí uns outros roles também, talvez o... Qual é o nome daquele site que você falou, o Cross? É do... O Rabbit, né? Que é... Então a gente é tipo uma Twitch, só que sem beleza. Exatamente. Então a gente tá vendo aí, mais ou menos, como estamos tentando arrumar os filmes aí, e talvez role. Mas aí a gente vai divulgar melhor nas redes sociais. Se você quiser assistir esses filmes que não vão passar na Twitch, fica de olho lá. Segue a gente no Facebook, no Twitter. Facebook.com.br Casa do Carvalho Cast. E Twitter.com.br Casa do Carvalho O. Segue lá que a gente vai informar certinho. Mas as séries, elas estão passando normalmente. Só os episódios que são banidos, né? Que nas primeiras tempas elas vão passar. E... Vimos que era banido que passou. Alguns banidos passam. Mas é porque era fora de época e tal. Na época que foi banido. Por alguma diversidade ali. E coincidência da gente... É tipo, sei lá. Deu uma catástrofe lá na puta que pariu e... Eles não acham sensato passar, né? Então é meio complicado. Aí aparece o Totodile usando o Ray Dancer e fala... Não... É, exatamente. E... Mas é mais basicamente isso. Eles já... No próprio... Na própria Twitch lá do... Que tá passando, né? Que chama Twitch Presence PT. O anime em português. Tem o calendário lá, né? Na parte de baixo. Até outubro, mais ou menos, né? Falando quais episódios que vão passar. Então lá, acho que outubro vai ser mais ou menos a Adora Frontier, né? Mais ou menos. Que eles estão colocando lá. Enfim. Se você quiser assistir, acompanhar. Twitch Presence PT. Né? Twitch.tv. Twitch Presence PT. Lá no nosso site também tá sempre pinado lá com... Uma parte de cima. O site lá que você pode acessar e tal. Tudo com o linkinho. O que mais? Ah, não. A Dua Twitch é isso mesmo. Então vamos passar aqui pra... Pra próxima noite. O... Falando ainda do anime. A gente teve um... Um pôster revelado do anime. Do... Da próxima... Temporada de Sordura. E... Cadê aqui? Subiu aqui o bagulho. Meu Deus. E... Apareceu um Eeveezinho lá. Muito estranho, né? Ele tem um cabelinho meio espetadinho e tal. Que deixou uma galerinha meio encucada, né? Do Ash provavelmente pegar ele. E... O que que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que vai ter uma nova inclusion? Ou será que é só o lance do... Do Netsuko mesmo? Porque o Ash já tem um Pikachu. Então é meio caminhonado. É. Só tá faltando Eevee, né? Pode ser a volta do Gary. Não. O Gary já evoluiu o bicho, né? Oh, oh. O Gary já evoluiu o bicho. É, ele evoluiu com o outro. Gary é badass. Pô, e daí ele pode capturar outro. Ele pode brindar, né? É verdade. Ele pode ser o filho do Umbro. É, exatamente. Olha só que tal. Ele pensou pro Umbro? Agora o Ash ainda não tem capacidade cognitiva. É, é, provavelmente não. Bom, vamos descobrir, né? Em breve, porque a... Eu nem sei de quanto que é essa temporada. Se é agora do... Literalmente pro final do ano. Mas eu imagino que sim, né? Porque... Final do ano é isso aí, né? Temporada de nós. Pra fechar, provavelmente. A gente não sabe nem como é que vai rolar, né? As próximas temporadas. Se ele vai continuar em Alola, Se ele vai voltar pra canto, etc e tal. Aliás, nesse pôster também tem a... Vai tirar a banda dela. Vai, sim. Claro que vai. Que nem ele fez que em Tom Dostouca Um dos bons infernitos, né? É, controvérsias. Mas enfim. Fala isso pro infernito que tá lá no Carvalho ainda. Depois já tá lá. Enfim. No pôster também apareceu o Brock e a Misty. Então a gente não sabe se eles vão aparecer. Provavelmente eles vão aparecer em algum momento ali de novo, né? Mas a gente não sabe se vai continuar. Seria legal se eles, né? Ficassem andando um pouquinho mais pro ele e tal. Isso seria bacana. Provavelmente vai ser tipo... Olha, vou ser pra pallet. Bora, bora. Bora tomar um rolêzinho, gente. Rolescentos, rolezinhos. Mas enfim. A gente não sabe exatamente o que vai rolar desses pôsteres aí. Mas... Vamos ficar de olho, né? Let's Go tá aí já... Aliás, daqui a dois meses... Exatamente, daqui a dois meses vai lançar o jogo. Então a gente vai ter uma boa noção aí. E se vai rolar mesmo alguma coisa com esse nível. Ou se não vai rolar nada. Essa semana, aliás... Migrando um pouco para os jogos. É a última semana pra... Adquirir o Celebi. Pelo evento do... Pra quem comprou o Gold Silver, né? No virtual console do 3DS. Isso pra Pokémon Sun, Ultra Sun e Ultraman. Pra todo mundo que comprou, né? O jogo... Todo mundo ganha um serial code. Pra poder fazer o download nos jogos da sétima geração. E o tempo limite pra essa promoção é dia 21, sexta-feira agora. Começou em 2017 com o lançamento dos jogos. E... Pra quem... Tem o código. Já, né? Que já comprou. O código funciona até 31 de outubro também. Então se você... Já... Tem o código. Só baixar até 31 de outubro. Se você não comprou o jogo. Fica de olho aí, né? Compra aí. E... E adquira... Adquira já o seu... Celebi, né? Ele... Assim como os demais míticos, né? Ele vem numa Tierra Spawn. Com uma Sub-Niveon lá. Pra impedir que ele seja trocado... No GTS ou no Wonder 3. Ah, e caso você já tenha comprado também os jogos e não saiba onde tá esse código, né? Serial Code. Você pode ir no... Na eShop do 3DS. Em Settings, barra Others. Ou configurações, né? Barra Outros. E... Account, Activity, né? Atividade de conta. E procura lá no histórico o joguinho lá. E dá uma olhada na nota fiscal. A Receipt. Que lá no... Mais ou menos ali no meio, no final, vai tá o... O Codidinho lá. O Celebi, ele vem com uma Nature... Nature aleatória, aliás. E a habilidade Nature Altery. Ele tem os golpes... Reel Bell, Safeguard, Ancient Power e Future Sight. É... Aquela coisa, né? Só pra fazer graça, né? Só pra... Só pra... Só pra... Só pra... Só pra... Só pra dizer que tem. E pra você que queria um Shine, não tem como... É, esse não tem... Esse não é... Esse é a Shine Locked, aliás, né? De evento. Geralmente ela é a Shine Locked. É, só que... Então se alguém encontrar um ali, ó... É, mas... Mas, no caso, não é o único jeito de você pegar um Cilindro. Na sétima geração, né? Porque tem o... O Celebi do Pokémon Crystal, né? Do evento lá da GS Ball e tal. Que já vem em todo o jogo, né? Então... É selvagem dentro do jogo, é só você capturar. E esse não é a Shine Locked, né? Você capturando ele, você consegue... Tanto fazer Shine Hunt, quanto capturar ele normal. Passar pelo Poké Transporter para os jogos da sétima geração. Através do Poké Bank. E é isso aí. Até sexta-feira que vem. Fiquem de olho. Dos rolezinhos. Tchau. Até sexta-feira que vem, gente. Falou, até mais. Sobre o Let's Go Pikachu e Eevee, a gente teve alguns trailers que saíram aí, né? Nas últimas semanas. Na verdade, teve um... É, teve uns trailers japoneses que saíram. Mostrando que os Pokémon principais, né? O Pikachu e o Eevee, eles têm golpes especiais quando você chacoalha o Joy-Con, né? Você pode usar o... E é muito estranho, os nomes dos golpes são muito bizarros, né? O nome do golpe do Pikachu é Pica-pa-pau. Que é elétrico. E tem o Splish Splash, que é tipo muito Sandy Junior e Roberto Carlos, tá ligado? Splish Splash foi um beijo. Então, esse é o Diablo, o Splish Splash é Diablo do Pikachu. E o Eevee, ele vai ter o... A gente não sabe direito como é que funciona a sequência. Se é um golpe só que transforma, ou se ele vai ter todos os golpes, se ele vai optar aí com esses golpes, enfim. O Eevee, ele vai ter o Vive Volley, que é um golpe aparentemente do tipo normal, talvez. Parece um tackle feroz. Enfim. Tem o Seasley Slide, que é de fogo. Tem o Bouncy Bubble, que é de água. E tem o Buzz e Buzz, que é elétrico. Então, o Eevee, ele... É, o Eevee, ele vai ter os três ali, né? Porque o Sol tem as 150, né? Se tivesse mais Pokémon aí, ele provavelmente ia ter um golpe psíquico também. E um golpe noturno também. Ou mais, né? Eu tenho medo de qual vai ser o movimento do Dragon Ball. Eu acho que é só dar uma chacoalhadinha nele, tá ligado? Tipo, puladinha assim. Aparentemente, é só isso, né? É, então... Não, mas se você chacoalhar de cima pra baixo, pode parecer uma coisa meio obscena. Mas se você chacoalhar pro lado, ele vai parecer só que você tá dando um chacozinho, tá ligado? É, é que o nome... É, então. O Pico-Po-Po-Po não é um nome muito legal, realmente. Porque eu, pô... A Game Freak e a Pokémon Company não aprenderam ainda, né? Tipo, já tem históricos em outras franquias, né? Eles acertam numa coisa, em outras coisas eles acertam um pouquinho. Um pouco. O histórico-zinho da... O histórico-zinho. Ele, hein, rapaz. Em mim, tem... Em adição a isso, né? Foi também revelado no Coquente, né? Que esses negócios todos... Isso tudo tinha sido já revelado no programa, né? No Japão, lá. E a gente sabe também que vão ter field moves específicos, né? Que os iniciais vão poder utilizar no lugar dos HMs. Dá pra parecer que eles vão literalmente substituir os HMs como... Um box que você ensina pra toda a sua equipe. Porque o tiozinho lá do... Do Scent N, né? Ele ensina o Cut. O substituto do Cut, né? Pro item no trailer recente que saiu. Que acho que é o Chop Down. Chop Down, né? O... 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 É um balanço de balanquinho. É um balanço de balanquinho. É, nossa. O... O... O que eu mais achei curioso é que nas artworks desse rolê do SkyDash tem, tipo, um volantezinho. Mas, mano, são balões, velho. Que... Que... Pra que que você tem um volante, tá ligado? Mas, enfim... Não a... Pô, sabe o que ia ser da hora? Se eles tivessem os balões, tipo, dentro do pocket, se eles tivessem que personalizar. Aliás, também não ficou muito claro o... Oi? Põe o velho balãozinho de novo. Põe o velho balãozinho de novo. Fazer um balão de Pikachu e não doía, né? Fica top. Fica top. Uhum. Ou ele tenta, contrata nóis. Também não ficou muito... Contrata nóis e nos dá um Switch de presente. Eu gostaria, gostaria. Não reclamaria. Ué, eu gostaria. Eu tô falando que Switch não desce. Mas eu quero outro. Por que não? Por que não? Enfim. Não ficou muito claro se os HMs eles vão existir, tipo, como golpes, né? Vamos supor... Ah, você pode ensinar o Strange como um TM, tá ligado, agora? Talvez. E ele ainda assim funcionar, né? Mas, enfim, a gente não sabe se eles vão aparecer ou não no jogo. Ah, também foi possível ver nos trailers. Tanto no... Mais no japonês, né? Porque o trailer japonês geralmente sempre sai mais coisa mesmo, né? Tem uma boa parte de Celadon ali que foi mostrado, além da Erika, né? Mas foi mostrado o Celadon. O Department Store. Teve o Ginásio, que teve bastante imagens. E a gente ficou sabendo que o Game Corner agora virou um arcade, né? Isso é muito gênio. Isso é muito gênio. Tipo, transformar um bagulho de gameplay, né? Tipo, de jogos de azar em arcade pra... Ah, fica PG-13 ali, né? Ah, e dos de azar. Eu fiquei muito triste quando eu tava jogando o Omega Ruby. E fecharam o Game Corner lá. Eles não tinham parado pra pensar nessa possibilidade de fazer um arcade aí, né? Agora eles não pensaram. Ah, esses caras são... Não é da hora. Mas eu acho da hora. Tomara que... Próximo... Próximo jogo... Próximo jogo... Próximo jogo da fronteira principal é... Ômega Ruby 2 e tal. Pera que só. Dessa vez com Shiny Retrieza. Enfim. O... Seria muito legal se nesse arcade tivesse pra jogar minigames, tá ligado? Tipo, 8-bit. Saca? Seria muito legal se eles tivessem minigames. Que nem tinha no próprio original, né? Ou então você pegar aí... Ou então você pegar aí... Que remetem aos jogos de... Sim, sim. É, exatamente. Exatamente. Ia ser bem interessante. Ia ser bem interessante. Ah, aposta quanto? Que quando eles forem fazer o remake de Senor. Deus lá sabe quanto. Que... Eles não colocavam no presente o gênero. Por exemplo... A... Aquela... Aquela biblioteca lá. Que é... Canalei. Cidade lá do bairro. A Canalei. Eu lembro do... Toda a descrição... Eu posso escrever a cidade inteira. Não lembro do nome. Hehehehe. 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 É, tipo... Eu sempre fiz aqui. Alguma coisa muito da hora lá, tipo... É... Não sei. Alguma coisa muito da hora. Da hora que eu não consigo pensar o que é, mas eu sei que é muito legal. Hehehehe. É esse que importa. É esse que importa. É esse que importa. O importante é que vai ser legal. Tá gravado aqui. Tá gravado aqui. Quando eles mostrarem lá. Anunciarem remake de Senor. A Nitin vai ter ouvido o nosso cast já. Foi claro. A gente ficou com certeza. Exatamente. Com certeza. Eles ouvem. Tá ligado, né? Eles estão aí já. Mas olha só um livro de comentário. Tá ligado aquele... Aquele sketch que eu fiz dos champions? Eu postei, né? Na casa do Carvalho. E marquei uma galera da Game Freak. E teve um cara lá que curtiu. Não foi o Massuda. Mas teve um cara lá que curtiu. Que é um primo. Tá ligado? É o cara que desenhou o... Acho que o... O sorvetinho lá. Esqueci o nome. Bonelit, acho. Bonelit. E ele criou o Poipolo também. Ele fez o Poipolo também. Cara... Top. Enfim. Também teve um outro trailer. De Let's Go. Acho que... Ontem, né? Que saiu no Japão lá. Um trailerzinho. Mas foi bem... Né? Né? Tipo... Eles só mostraram lá que o Mew vai ter uns golpes. Acho que é o próprio Mew da Pokeball Plus. Se eu não me engano. Que ele vai ter acho que uns golpes lá. Tipo... Uns golpes de gelo. Um golpes psíquico. Um golpes... Tipo... Vai ter uns golpizinhos lá. Mas... É isso aí, né? É só... É só o Mewzinho lá. Os golpizinhos roubados. Fazendo a graça. É... De... No mais é isso aí, né? Não tem mais novidade de Let's Go por enquanto. É só Jesus Cristo fazendo troço com o Sam. Aliás, hein? Tá... A gente tá lá batendo uma papo e Jesus Cristo tá lá perseguindo o próprio rabo. Ou te mostrando esse Yoyo maneiro aqui. Uh... Terroristas ganham! Caraca... O que que foi isso aí? Mas enfim... Bom, enfim... Deixa eu ver aqui. A gente vai... Não, essa foi a última notícia do Pokémon de jogos. Vamos aí para um pouco sobre os TCGs. A gente tem aí algumas listas disponíveis de cartas, né? Que já saíram lá no... É... De sets que já saíram aqui lá no Japão. Temos a Dragões Soberanos, que é uma expansão que saiu esse mês. Uh... É a versão japonesa da coleção. Então ela não vai chegar igual ao que tá lá na lista. Ela é uma versão japonesa por enquanto. Eles ainda não revelaram a versão ocidental desse set. Que deve englobar todas essas cartas e mais algumas outras de outros subsets anteriores. Aqui ela vai chamar Lost Thunder, né? E... Deixa eu ver o que mais aqui. Ah sim! Tivemos o anúncio da Soyla 9. Lá no Japão, né? Que vai chamar Tag Vault, né? Chega em dezembro por lá. E essa coleção é a nona coleção, né? Que foi revelada... No dia 7. 7 de dezembro, exatamente. Ela vai ter por volta de 95 cartas novas por lá. E vai ser a... Vai ser a que vai introduzir a mecânica que revelaram lá no Mundial, né? Que é o... Tag Team GX, né? Que aqui ficou como GX Aliados. Eles revelaram lá o Zecron, né? Com o Pikachu e tudo mais. E a presença do Zecron, né? No material de divulgação, pode indicar que eles tenham ali um... Estejam seguindo a tendência de introduzir Pokémon Gilnova, né? Assim como eles estavam fazendo nas outras coleções com outras regiões. Só que é meio improvável, meio difícil de ter uma certeza ainda. Porque tá meio cedo ainda demais. Pode ser que ele só esteja lá por ser elétrico e... Esse negócio do par, né? Dos GX Aliados pode ser só uma... Uma parada mais Let's Go por causa do cooperativo que tem no Let's Go e tal. Ainda falta informação aí pra gente ter certeza e afirmar esses rolezinhos. Seria muito legal. Aliás, se GX Aliados ou Tag Team GX e Tag Volt, né? Tag Volt principalmente, fosse chamado Miguxos Eletrizantes, tá ligado? Tipo, sessão da tarde, tá ligado? E deixa eu ver aqui... De notícia é isso aí, não tem muita notícia não nos últimos dias. Eu vou dar uma olhada aqui no... Nos... Nos comentários. Nos comentários. O áudio tá meio... Alto. Deixa eu dar uma diminuída no áudio então. Sim, sim, o áudio da música. Tem que dar aquela... Tem que dar aquela calibrada. Ganger, Mimic, NewMath. NewMath. Exatamente. Tem umas cartas novas que saíram esses dias e eu não consegui traduzir ainda. Eu nem vi o que foi que saiu. Mas eu vi que saiu alguma coisa. Eu tenho que traduzir depois pra pôr no site. Essa semana vai entrar lá. Se postarem isso com o podcast, consertem o áudio. Olha, eu vou... Eu não tinha reparado que ele tava muito alto. Eu vou... Com certeza postar. Mas... Como eu vou... Como eu tô utilizando o áudio dessa transmissão e tá tudo gravado numa faixa só. Eu não vou conseguir consertar essa... Esse começo. Mas as partes de notícia geralmente é a parte que o pessoal pula, né? Então... Confirmem aí se tá... Se tá tudo bem agora. Né? Sauduzentei. Se tá... Melhor o áudio aí. Se o áudio está melhor. Com relação ao... Ao que estava antes. Ou se tá tudo mais ou menos e você foi atacado por um recorrível. Exatamente. Bom... Enquanto o pessoal ver aí se tá tudo bem. Eu vou... Tocar uma música aqui. Bacaninha. Pra entrar no clima do anime, né? A gente tem que tocar umas músicas aqui do anime. Diferente do que eu costumo fazer com os jogos, né? Mas... A gente... Vai tocar uma musiquinha. A gente entra no bloco principal de discussões. Pra gente trocar uma ideia aí. Mais bacana sobre o anime. Bele? Então fiquem aí com a musiquinha marotinha. E a gente... Já volta. Bacaninha. Beleza. Bacana. E esse meu jeito de viver. Ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer. Eu vejo vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar. Um Pokémon e com o seu poder Tudo transformar Pokémon, tem que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos queremos que o mundo descender Pokémon, tem que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, tem que pegar Tem que pegar Desafios vou encontrar E os enfrentarei Roteando pelo meu lugar Todo dia estarei Vem comigo, vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos vamos vencer Sonho é poder Pokémon, tem que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon, juntos queremos que o mundo descender Pokémon, tem que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar 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 Porque nós temos que pegar, eu sei Pegar-nos eu tentarei Porque nós juntos teremos que O mundo descender Porque nós temos que pegar Isso eu sei Pegar-nos eu tentarei Vai ser grande a emoção Porque nós temos que pegar Temos que pegar Porque nós Pois bem, retornamos aqui Para falar aqui sobre o anime Pokémon, o anime Pokémon Temos que pegar Isso eu sei Uma... Pegar-nos eu tentarei O primeiro passo Antes de começar o assunto O primeiro passo É escolher o Startup E escolher quem dos quatro vai ser o professor Porque eu escolho o Bulbasauro Eu quero ser o professor então Porque ou eu escolho o Bulbasauro Ou eu vou embora Ou eu sou o professor Então eu prefiro ser o professor Não, você foi o Ed Ah não, né, mano Ah não Tanta coisa, né Pra ser Enfim Uh Vocês querem... Peguem um Star 3 e 6 também Pô, tem que falar aí, mano Charmander Charmander Uma coisa interessante A gente comentar Sobre o anime É algo que eu Não sabia Eu fui descobrir Meio que Hoje Isso Mas o que a gente chama de Original Series Que engloba Kanto e Joto Ele recebeu uma atualização Há uns anos atrás Ou sei lá Recentemente Pelo menos Eu não sei há quanto tempo Mas enfim E a primeira O primeiro arco Real Engloba a primeira E a segunda temporada Que é a primeira temporada É a Indigo League Metade da Indigo League Boa parte dela, aliás E a outra É o final da Liga Índigo E a Liga Laranja E... Aliás, parte da Liga Laranja Se não me engano Não chega nem a encerrar A Liga Laranja Mas esse Pequeno conglomerado Das duas primeiras temporadas Eles chamam de Pokémon The Series The Beginning Então tem um nome oficial Para o começo Que é até o que eu Utilizei aqui No título do podcast E a segunda temporada Que já englobou O finalzinho Da Liga Laranja E a Segunda temporada Acho que é a terceira A terceira e quarta temporada Final da Liga Laranja Joto E o final de Joto O começo de Joto E o final de Joto É a série Pokémon The Series Golden Silver Eles atualizaram Para seguir a lógica De tipo Recente Que hoje em dia Eles chamam de A série Black White A série XY A série Sun and Moon Então Para seguir essa lógica Eles atualizaram também Black White No caso é o Best Wishes É porque Best Wishes Best Wishes É um É tipo um É uma Como é que é É aquelas Expressões idiomáticas Tá ligado Para tipo Desejar o melhor Para a pessoa Saca Tipo Seria uma Sei lá Boa viagem Seria tipo isso Tá ligado Seria tipo um boa viagem Aqui a trocadilha É porque é BW Aí não dá para traduzir Isso aqui Isso acontece Só nos Estados Unidos Aliás Só no Japão Porque traduziram Para Black White Mesmo Nos Estados Unidos Sim É Japonesistas Mas enfim Mas A gente começou A Quis fazer essa pauta Por causa do Dessa vibe nova Da gente Tá passando o anime Na Twitch É curioso Hoje em dia Do jeito que as pessoas Elas Consomem mais Tipo Vamos supor Elas escolhem mais O conteúdo que elas querem assistir Tipo Quando elas querem assistir Tipo Netflix Youtube Esses negócios Todos assim A Twitch Tá passando Um bagulho No horário fixo Tá ligado Tá parecendo TV Tá ligado E eu acho engraçado Que tipo Ainda assim Muita gente Tá indo lá Assistir e tal Acompanhar o começo Da série Novamente O público brasileiro O público brasileiro Tem em média De 600 Até mil e poucas pessoas Na gringa Nos Estados Unidos Os caras falam Lá fora O bagulho é muito louco Aqui Tipo É pouca gente Que vê aqui Mas lá fora Mas eu vou te falar Eu não vi direito Como é que funcionou O chat lá Mas o chat aqui do Brasil É o melhor É maravilhoso Não O melhor Esse chat brasileiro Não E o pior A gente Tanto eu quanto O Nicolas A gente já tinha cogitado Há um bom tempo De assistir o anime Sim sim É a gente tinha o interesse De reassistir Reassistir no caso Eu tinha Porque em 2015 Mais ou menos Eu cheguei a Reassistir no começo Parei em Jouto No comecinho Quando a Twitch Anunciou que ia rolar Maratona Cara Eu tô assistindo até agora Tem dia Que eu assisto Nas três Nos três períodos O Kross não perdeu um dia Até agora Eu não perdi Não, eu perdi um dia sim Eu perdi Ainda assim é Ainda assim é relativamente De boa né Porque na sexta-feira Eles fazem reprise né Na sexta e no sábado Eles fazem reprise né Então é tipo É É de domingo a quinta Sendo todo domingo Um filme E Segunda e quinta É o anime normal Sexta e sábado Eles fazem reprise No mesmo dia aliás Tipo eles passam Dez episódios né Dez episódios E depois tipo Depois do décimo Eles repisam de novo Os dez né Então vai assim É São três períodos Amanhã, tarde e noite Exatamente Da hora Da hora E eu E não bastando Não bastando isso Além da interação Do chat Da Twitch Que torna tudo Muito Mais da hora Tem um sistema De captura É Eles tem um sistema De captura lá Uma extensão Então Você tá lá Assistindo Sei lá O Ash tá batalhando Com um Pokémon Selvagem E aparece lá O Pokémon Pra você capturar E isso Dá uma interação Muito da hora Pra quem tá É isso é muito legal Cara O bom é que tipo Geralmente é meio que aleatório Aparecem os Pokémons Assim nada a ver Só que por exemplo No episódio do Do Togepi Apareceu o Togepi Nos filmes do Mew e Mewtwo Tavam aparecendo os dois Lendários Eu peguei a Lugia E acho que os Apidus É eles liberaram os três Eles liberaram várias Nossa esse Cara Esse do Lugia Eu fiquei o dia inteiro Tentando pegar o Articuno Porque Foram três ou quatro vezes Que passou o filme Nas três primeiras Eu errei Nossa triste Era tipo onze da noite Tava passando o filme Eu tava mandando Temos que pegar O Lugia Norte Como não tem O Kroos Sentado Tipo Tipo O O L Assistei até os comerciais Eu já sabia Eu já sabia todas as falas Eu preciso de umas calças Que são muito Tô aqui Mas tem uns Que eu acho que Eu não sei Eu acho que tem alguma coisa ali Que é proposital Tá ligado Porque tem uns negócios Que encaixam muito perfeito Tá ligado No episódio da hora Tipo Que não é possível Que tipo É aleatório Tá ligado Tipo Sei lá Teve um episódio Tipo Isso acontece quase Todo episódio Quase todo episódio Aparece um Pokémon Que apareceu no episódio Pelo menos Tá ligado Não é todo episódio Mas direto e reto Aparece É muita Quando começou Quando o Ashley Chegou em Newark Lá pra falar com Professor Elmy Eles lançaram Os três starters De canto E a extensão Da Twitch Ela não é Instalável Também Tá ligado A extensão que eles usam Então eu acho que é Personalizado mesmo Pra eles Tanto Tanto que O comentário O comentário mais comum Que tem no chat Da Twitch Em relação a isso É o estagiário Exatamente Oi estagiário Libera o Leandário aí Ah não Mas é da hora Eu Eu não sei vocês Mas tipo Eu comecei Assisti do comecinho Eu não assisti tanto Assim Porque eu tive outros Afazeres Infelizmente Não consegui pegar Tanto pra assistir Mas o Pelo menos Nos primeiros dias Principalmente Eu assisti mais E eu Uma coisa que eu fiquei Muito impressionado E aí eu gostaria De perguntar pra vocês Também as coisas Que vocês acharam Interessante De rever E tal No começo Nas primeiras Temporadas Uma coisa que eu Tipo Falei Wow Que a galera Era agressive Tá ligado A galera Ácida Tipo Ah não sei o que lá Não sei o que lá Cala a boca Tá ligado Tipo Nossa Você é estúpido Não É tipo Nossa Seu Boboca É tipo Mano Como assim Sabe o que é mais Hora parar pra pensar É que assim Você tá lá Criança Assistindo TV Não importa Eliana Aí Eliana lá toda Meiga Ah vamos assistir Pokémon Criança Dança do dedinho Sei lá Que tal Dedinho Aí aparece Pokémon Lá O episódio Tem um episódio Que tem a bazuca É mano Que é que a galera É Que é que foi uma bazuca Feita Ó não Teve um episódio Que foi banido Do Do Poké Do Poké Park Não Do Safari Porque tinha excesso De armas Mas tem um monte De outro episódio Que a galera Principalmente a equipe Rocket Tá andando com metralhadora Bazuca Real Tá ligado E a ponta Na cabeça dos outros É então Não era algo Escasso É então Tem um Fez a questão Várias Sabe E tem uns episódios Apesar de que eu imagino Que tem isso até hoje Pokémon Porque Sim Pokémon tem dessa Que Tem situações Quando você é criança Você não sabe Você olha Você tá lá assistindo Adulto E tal Aí rola a tua situação Você só dá aquela Aquela risadinha de canto Sim exatamente Vocês fizeram aí Tipo a do Do Meowth Chegando em Era Qual era aquela cidade lá Que ele Aprendeu a falar Pô eu não lembro O nome da cidade agora É Era tipo Hollywood Tá ligado Mas eu não lembro agora Como é que era o nome da cidade É Era alguma coisa desse gênero Eles foram pra Hollywood Las Vegas Sei lá E tem muita situação lá Que eu gostaria de falar Eita E o mais da hora O James e a Jessie Tipo O James se vestia de mulher A Jessie se vestia de homem Tipo Tipo Desde antigamente Tá ligado Isso é da hora também De ver uns negócios Desse acontecendo Era uma quebra De De Paradigmas Muito grande Pra E que as pessoas Tipo Nunca dava Nunca deram bola Nunca deram bola Se fosse Tipo Se o desenho Tivesse lançado Sim Exatamente Aliás O único episódio Que eles baniram Acho que o único episódio Que baniram Relacionado a isso Foi o episódio Que o Que o James usa peitos Que aí a galera Tipo Ele tava de biquíni E tava com peitos Enfim Aí talvez a galera Tenha chiado Tá ligado A fora do mundo Mas É Mas é interessante Ver como funcionava É Até porque Pra aquela Era muito Não precisava Mas Bom Eu não preciso Explicar o começo Da série Tipo Todo mundo aqui Conhece Então tá bom Não Tá Bom Ash Garoto de Palette Atrasado Pegou Pikachu Se fudeu É isso aí E aí ele vai Na jornada dele Pra ser o maior mestre De Pokémon De todos os tempos Seja lá o que isso Quero dizer Porque eles não Explicam Em nenhum momento O que um mestre Pokémon quer dizer Mas O que a gente sabe É que o Ash Ele vai atrás Das insígnias E a gente vê Coisas interessantes Acontecer Tipo É aquela coisa Do poder do protagonismo Que as vezes a gente Usou e tal Que as primeiras A maior parte Das insígnias O Ash Ele não consegue Por méritos De batalha Ele consegue Por outros meios Eles ganham As insígnias Por outros meios O que já é Uma coisa Tipo É interessante No mínimo Porque Você não tem como Fazer isso nos jogos Mas é legal Ele prova Seu valor De outras formas De outras formas Ele prova Mas é interessante Esse negócio Todo É É o que seria Bem na vida real A gente não ia ganhar Insígnia Assim tão facilmente O cara ia chegar Ah então Você é um bosta Mas Até porque Até porque No caso Isso nos jogos Não acontece Nos jogos Isso não acontece Por motivos De sistema Lógico Mas Por exemplo Numa vida real O líder de ginásio Ele não ia só Tipo Ele tá lá Pra testar você E ele testa O que ele quiser Tipo Vamos supor Se ele quiser testar A sua inteligência Às vezes Ele pode até Perder a batalha E dar insígnia Mesmo assim Se você usou Uma estratégia da hora Tá ligado Ou se o cara Viu que você Se preocupou Com os bichos Tá ligado Sei lá Ele não precisaria Necessariamente Só Não que ele fosse Fazer isso Perder a luta E dar insígnia Não é nesse sentido Mas vamos supor Seria uma possibilidade Dentro do mundo real Isso acontecer É Não é que nem Sei lá É só ganhar Do outro E pronto Porque aí É só você usar Type Advantage Tá ligado Vantagem de tipo Aí beleza Aí fica sossegado Mas no anime As coisas não funcionam Desse jeito Pior que tem episódio Ah é verdade Eles fazem umas provas Lá De clip-up Visto de cima É Aí aparece lá É a maior fascinante É Mas teve alguma coisa Que vocês acharam Interessante também Tipo esse rolê Da galera Ser mais aggressive Ou sei lá O jeito de A maneira Que eles retratam Os pokémons Por exemplo O conceito Que a gente tem De pokémon Nos jogos É Da Redbut Entrar no mato Entrar na água Entrar na areia Dependendo do jogo Tudo mais Lá Na minha Sempre funciona Se você Por exemplo For tentar Capturar um Spearow E ele tá Com o resto Da família dele Você vai tomar O cara Você vai tomar Um selo Do Sikune Na testa Exatamente Que vai vir Todo mundo É o primeiro episódio É isso Tipo ele mostrando Que Mostrando que Tipo Não é só você Ir lá e capturar Os bichos Tipo tem consequências Ali né Tem Tem todo um ambiente Ali que é Mais hostil Isso eu acho Da hora No anime Eles colocam Isso de uma maneira Mais Como seria Um pouco mais Fá no chão Ainda faz bastante Piada Faz bastante Coisa Mas por exemplo O final do primeiro episódio Ele é muito Emblemático Até pra mostrar O que a série Pra onde Tipo A série Ela tem muita A gente pode criticar Muito a série Em vários aspectos De ser tipo Extremamente infantil Em alguns momentos Ela ser só pra vender Os jogos Ou x, y e z Não necessariamente Dos jogos x, y e z Mas enfim Vocês entenderam A gente pode enumerar Várias críticas A série Mas isso é da hora Tá ligado Tipo ela tem Os jogos eles tentam Fazer no máximo possível De um rpg De colocar algumas coisas Pé no chão E tal E o anime Ele leva um pouco Nisso nesse sentido Só que pra criança Porque é um anime Pra criança ainda Tenta fazer ali Um meio termo E o primeiro episódio Eu acho muito bonito Até hoje O lance do Do Pikachu Tipo né Pular e tal Assim e tal Que é aquele negócio Que eles tentaram Reproduzir no filme Lá do Do I chose one Lá do Do pica falante Lá e I chose you No filme também Fica muito bom Porque é Porque é boa Essa cena Essa cena é bem Boa E uma coisa Que Eu não sei Se toda série É assim Mas até então Até em Jouto Tem rolado isso Inclusive É que muita Muita coisa Que tem na Dex Entry É totalmente Ignorado lá No anime Provavelmente Por exemplo O Ghastly Se não ganhar O Ghastly Ou o Hunter Se ele dá Um leak Em alguém Ou em algum Focão A pessoa morre Porque é uma toxina É uma toxina Então imagina No primeiro Tem um episódio lá Que eles encontram Pela primeira vez No instante Que isso rola Eu acho que já estaria morto Acabou o anime Boas licenças Poéticas Liberdades poéticas Pra trabalhar no anime Em relação ao que Tá escrito nos jogos Ainda que A gente possa Também questionar A veracidade Das entradas Das Dex De vários Pokémon Tem muita coisa lá Que parece meio absurdo Na prática Então é tipo Que até tem as teorias Que tipo As Dex Não são necessariamente 100% verídicas Elas são ou mais Ou os moleques Estão escrevendo Ou elas são Tipo Automático Mas é direcionado Ao que Tá acontecendo Com o player Tá ligado Mas Não necessariamente Que elas Sejam Sabe Tipo 100% Precisas É exatamente O estreito Senso da verdade Tem um episódio Tem um episódio Que O O O Brock Amish E a mãe do Ash Vão pra praia Pra Curtir mesmo Eles ganharam lá Uns ingressos O que acontece Foi um pra capuz Isso foi Isso foi pra Treino da Liga de Canto Na Liga Índia E O que ele falou Vai lá Naquela Naquele lugar No caso Conheci o Que se amizou praia E fala com Um professor e tal Que era pra Saber do estudo De como é que Um Slowpoke evolui E tudo mais Por conta do Sheldon E Naquela área Do Onde Onde Ficava o professor E os ajudantes dele Não o professor Aqui eles falam Que foi o que criou A Pokédex Se não me engano Na série É Eles falam Que eles criaram Os dados A Pokédex As descrições De cada Pokémon Porque eles estudam As evoluções E os Pokémon em si Ou que ele estuda O relacionamento Dos Pokémon Com os humanos É Cada um tem Isso não serve Os jogos Cada professor Tem uma Uma área Bem definida Isso É Exatamente Uma definição É isso É muito louco É muito da hora Porque eles justificam O uso da Pokédex Eles falam Exatamente A gente falou Assim querendo Tanto que Eles Rapidinho Eles zoam Tem um momento lá Que eles zoam falando Que o estagiário Colocou umas Destruções Isso é muito bom Aliás Na prática Eu acho Eu em particular Acho Assim A gente entende Que o uso da Pokédex Nos jogos Porque Ela é O seu Compendium ali De informações E de De completição Tá ligado Sei lá O quão Completude É tipo O quão longe Você foi no jogo Além das insígnias Obviamente Mas é um O seu conglomerado Ali De checks Pra você Saber se capturou Todos ou não Mas É o West Tá na merda Mas Eu vejo muito mais sentido Numa vida real A Dex Ser desse jeito Do anime Ela já tem as informações Eu não preciso ir lá Porque tipo Porra É meio foda também Você botar um moleque De 10 anos Pra ir registrar Os bagulhos Tá ligado Porra É sacanagem No mundo real Isso não funciona O que faria sentido O que faria sentido É tipo Você tem a Dex Ela tem as informações Mas ela não tem É tipo Tudo Sabe Por exemplo Você pode ter Três Pikachu Por mais que sejam Três Pikachu Peculiaridade diferente Exatamente Isso seria interessante Peculiaridade É O A A Dex Neve De Omega Rubia Passafiri Eles mostram isso De uma maneira Muito interessante Porque você vai Você Aparece lá no radar Um pokémon Diferente Que você capturou Ou não E Eles mostram Uma Um ataque Diferente Um índice Ele pode estar segurando Coisas assim e tal Então Por mais que Você tenha usado As base Pokémon Você não Você vai acabar Pegando detalhes Exatamente Principalmente por causa De arbitragem Diferentes e tal Faz sentido Os negócios Tipo Dex Isso A Lola é bem Isso Aliás Meio que desde o começo Também tem um pouco disso Assim Devidas Guardadas as devidas proporções Porque A Dex Do pokémon red É diferente Das entradas A maior parte dos pokémon Acho que todos São diferentes As entradas de red De green Isso vale para todos Os outros jogos Tirando que Alguns pokémon Eles Vamos supor De Omega Rubia Alpha Safira Eles pegam As entradas De Ruby Safira E acho que De Omega Rubia Alpha Safira Também pega Os pokémon De canto Usa as entradas Dos pokémon De red E o Safira Usa do blue Sei lá Enfim Algo do gênero Assim Eles reaproveitam Algumas entradas Mas no geral Divergem Entre as duas versões Isso é Basicamente Isso que você está falando Agora Uma coisa Exato E sem contar Que se você Pegar muitas Muitas inscrições De decks Vai falar Tipo Dizem Exatamente Tem muita coisa Que é Não sei o que Não sei o que Não sei o que Aparentemente O pokémon faz tal coisa Dizem tal coisa Segundo lenda Segundo tal coisa É É muito Impreciso mesmo Muita coisa É imprecisa mesmo Tem coisa que não Que é simplesmente Absurdo Mas tem coisa Que é impreciso É exato Tipo Como é que é Aquele bicho Que come montanha Ou pula uma montanha inteira É o Larvitar Eu não lembro É tem um bicho desse É o Larvitar Mano Bizarro Tá ligado O do Machop O do Machop Nossa Esse é muito desse Que ele quebra Não O Machop Não Se o bicho Quebra uma montanha Se o Machop Quebra uma montanha O que ele não faz No crânio ali Do outro pokémon Tá ligado Era pra Varar o bicho No meio Exato Não É mano Imagina A terra Atravessa o planeta Tem uns negócios Que é meio Absurdo Nesse sentido Eu gosto Eu gosto bastante É tipo Acho que o primeiro É no primeiro episódio Que isso acontece mesmo Que o Ash Ele tá lendo A entrada Do Ratata E o Ratata A Dex fala Que o Ratata Ele rouba comida De treinadores Idiotas E tal E aí Ele Porra Eu sou filho Da puta Tá me chamando De idiota Meio agressivo O legal O legal é que A Pokédex Pelo menos No arco De canto É como se Tivesse Alto consciência De Cristo O Andoeste Tem Às vezes Parece A Pokédex Era assombrada Pelo Rotom Desde aquela época A Pokédex Assombrada Pelos demônios Pode crer Era o Minsigno Pode crer Era o Minsigno Podia ter uma referência Ao Minsigno Na primeira temporada Mas não tem Uma pena Tem um Ho-Oh né Triste Triste demais Aliás O Na realidade Psicodélia Ele tava cheirado Achou que Veio o Ho-Oh E tava cheirado Enfim Uma coisa Que eu Uma coisa Que eu acho Interessante É que Tipo Tipo assim Ele vai passando A jornada dele E tal E Aliás Não Desculpa Minto Eu vou comentar Um outro negócio Antes A Misty No começo Ela começa a seguir Ele por causa Da bicicleta Tipo ele Queimou a bicicleta Dela no primeiro episódio Só que ela esquece Disso Tá ligado Em vários momentos Em vários momentos Ela lembra Tá ligado Pô é verdade Você tá me devendo A bicicleta Tá ligado É muito louco O Ash Ele vai tipo Meio Naruto Tipo As pessoas Seguem ele E tal O Brock E a Misty Fazem isso Depois o Tracy Também na Liga Laranja Mas é da hora A amizade Que forma Entre os três E tal E que tipo Meio que isso Foda-se né Tipo no fundo No fundo Foda-se Esses rolezinhos Só vamos Só vamos seguir A jornada aí O legal Eles rodaram Eles rodaram Duas Três É tipo É literalmente Foi aí da Laranja Foi o Canto e Joto Eles foram andando Foi o mochilão Foi o mochilão Literalmente E ele E ele não pagou Ainda Ele não pagou E a bike é cara Né mano A bike é cara É um milhão É um milhão E eles conseguem um tipo de graça Pra atravessar Aquela ponte Maluca Aí você vê O Gary Ele tem carro O Gary tem carro Isso é uma coisa Que eu acho Muito impressionante Porque tipo Nos jogos O Green Ele é cuzão O Green é cuzão Mas o Gary O Gary é tipo Muito filho da puta É tipo É o É o arrogante Levado ao extremo Mas é tipo Da hora pra caramba É Gary was here Gary was here É porque ele Perde a liga É que ele Perde a liga Aí ele dá uma Deve pensar um pouco Assim né Tanto que O da hora É que o pessoal Que tá ouvindo Não sabe Mas Eu tinha feito Uma tirinha Na qual eu Represente É verdade É verdade Gary tá Gary é isso aí Gary é da hora E outro ponto A essência do Gary É tão grande Sim sim Eu comentei isso No chat Umas vezes Tipo É Porque eu Provavelmente Talvez por falta de verba Ou sei lá Falta de equipe Né Tipo Muitos personagens Eram redublados Por outros atores Que estavam lá Fazendo Então O carinha do Gary Era um Tem o maluquinho Que dublo Gohan Também O Gohan adulto Que é o maluquinho Samurai Lá do começo Ele dublou Nossa Ele dubla Todo mundo Também Tem uns 20 milhões De maluquinhos Não Esse aí Durante Esse aí Enquanto não tava Enquanto verba Em Pokémon O cara E aí Quem mais Porra Teve muita gente Que teve Que foi nesse Snipe De redublagem Aliás De reutilizar O ator Da dublagem Aliás Teve um episódio Que foi redublado Que o Que o Ah no Inter É Tiveram várias Opisões que foram redubladas Que aí Dava pra perceber Durante a stream Tipo Mudava um episódio E o Ash Tava forçando a voz Lá pra aparecer criança Totalmente Puberdade Puberdade já passou Faz tempo Que a puberdade bateu Mas Ela tava forçando Lá Acho que Acho que até Até no filme do Lugia Foi o que eu mais senti Essa diferença Assim Sabe Não sei Depois eu posso tentar Reassistir pra ver Se é alguma coisa Assim Mas eu tava ouvindo A voz E tava extremamente Diferente Eu tava super incomodado Com aquilo Sabe O da hora disso Do filme do Lugia É que por exemplo A gente ainda não tinha Chegado em Era bem no final Do arco de canta Era o meio Da Liga Laranja Ali Meio pro final Mais ou menos No meio É no meio Pro final Da Liga Laranja Você tá ouvindo A voz do professor O que virou Ator do Samuadruga O filme Virou Samuadruga Exato Tem uns personagens Que eles mudam Acho que Mudou o estúdio Pra dublagem Do filme Provavelmente mudou Na verdade Acho que a voz Da mãe do Ash É de uma criança Acho que a do Tracy Também muda Se pá Tá ligado Acho que eles só não mudam Não mudam a Misty Do Ash Por razões Serem personagens principais Mas o Tracy Quem se importa Com o Tracy Na verdade Eu acho o Tracy Muito louco Mas na verdade Ninguém se importa Com o Tracy Sinceramente Eu acho Da hora Só que a do Tracy No filme Eu acho mais da hora O Tracy No filme Eu acho mais da hora Do que na hora Aliás Vale ressaltar Um rolê Que eu acho Que a gente Eu não lembro Se a gente chegou A comentar isso Nos outros Castes Ou não Mas Falando um pouco Do filme Também Puxando um pouco Pro filme Porque a gente quer Fazer também Castes dos filmes Eventualmente Mas a gente Fazendo um comparativo Com a série E tal O O segundo filme É muito peculiar Porque no primeiro filme Ele é mais integrado Na história Tipo Tem o lance Do Giovanni Ser líder Da Diveridian Ele usar o Mewtwo Pra bater na galera Lá E tal Mewtwo fugir E tal Que é uma coisa Que acontece na série Também Aparece Acho que no É o Acho que o Gary Que luta com ele Na série E ele perde Ele vaza Também E tal E aí O Mano West Pra lutar É a equipe Rocket Jesse James Caralho Mas enfim E aí Qual a chance E aí No fim das contas No primeiro filme Ele é um pouco Mais pé no chão Nesse sentido Tipo O West Não é Um escolhido Tá ligado Que ele é no segundo filme Por que que ele virou Um escolhido No segundo filme Tipo Ele virou Um Neo Tá ligado Ele passou de Ó Ah Novamente Foi por causa De moça É a Melody Pode crer No caso Da Melody Ah Gostei de você Eu vou te escolher Como escolhido Eu escolhi você Eu escolhi Como escolhido E na verdade O Mas convenhamos É muito da hora Cara Os pássaros Ali Então Esse rolê Dos pássaros Falei Até porque Se Se for pra pensar Quando a gente olha Assim Por cima Do jogo Você fala Pô Os pássaros Os pássaros Lendários São maior brother São Pra dentre si Né Estão querendo Se fuder Estão querendo Matar um ao outro Então O Zapdos Chega na Na ilha Do Do Mole 3 E fala Ele vazou Agora quem manda Aqui sou eu Cai fora Agora E na real Esse é o lord De todos os lendários Todos os trios Lendários A galera Tá sempre Tretando Aí sempre Que um lendário Supremo Da região Pra ele Ser dando A pós toda Sabe Nesse mesmo Entre aspas Problema É que Como o Gold Silver Foi Atrasado Um ano Na época Do desenvolvimento Eles não tinham Material pra produzir Filme Então por isso Que saiu Desse jeito Tipo O Lugia sendo Mestre das Três Aves As Três Aves Estando Nas Ilhas Laranja Por alguma Razão Enfim Tipo Não tem Nenhum contexto Com os jogos O segundo e o terceiro Filme São Extremamente Desconexos Com o lore Dos jogos Por causa disso Porque não tinha Material pra trabalhar Só tinha os designs Dos pokémons E os nomes Deles Só que É curioso Como o lore Do filme Do Lugia Que nem você Tava falando agora Dos pokémons Tretando E aí apareceu Um Isso é Rubi Safira Rubi Safira Aliás Emerald Desculpa Que é Os bichos Tretando Imagina se eles Imagina se eles Oblassem Errado Logia Mas uma coisa Que eu reparei Ai meu Deus Geralmente É uma cartilinha Geralmente É cartilinha Foi com você Ter comentado isso Porque tipo Na série Principal Aliás Eu vi Acho que ontem Ou hoje Não sei Algum episódio E eu vi a galera Falando isso ainda Pokémons Tipo Pokémon no plural Sendo que não é Entre aspas O certo Só que no filme É Sanchuru Só que no filme Eles No segundo filme Eles chamam de O Pokémon No plural Como Pokémon Tá ligado Sem o S Então eu acho que Tipo No segundo No segundo filme Eles já começaram a A querer padronizar Tá ligado Mas na série animada Isso ainda demorou um tempo Ainda até Até acontecer Saca Porque Porque Eu achei peculiar Isso É Hoje em dia Demora até hoje Essas duplagens Assim Demora Tipo Acho que até hoje Acontece umas inconsistências De Pô A gente já ouviu Tipo planta Tipo grama Tipo vegetal Tipo vegetal Só nisso Já tem um monte Tipo Tipo solo Exatamente Tipo solo Tipo terra Tipo chão Não é foda Acho que isso eu não ouvi não Mas tá beleza Mas eu não duvidaria É Se eu não me engano Eu posso estar falando merda Só pra ser sensacionalista Mas acontece uns negócios Meio bizarro mesmo Tipo Por exemplo Tem o Eu tava vendo Revendo os Tipo psicótico Tipo Tipo internet Tipo internet Tá ligado Tipo psicopato Eu vi hoje Os episódios da Liga Porque eu queria Só rever os episódios da Liga Porque eu não tinha assistido E aí Tem um episódio Que ele conhece O Rich Acho que é o episódio Que ele conhece O Rich Que eles Entram na van E tal Tem que salvar Os pokémons lá E tal E aí eu achei Muito peculiar Que tipo Ele mandou Soltou o Bubassauro E falou assim Bubassauro Agarrar E aí o Bubassauro Dá uma cabeçada Na parede Tá ligado What? O que que é Que que tá acontecendo aqui Não entendi Tem uns nomes Alguns nomes específicos Que são bem estranhos Graulich Sanchuru 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 Ai carai Sanchuru é um clássico Acho que Sanchuru é o mais clássico Ah é É sem falar Quando sei lá Aparece algum pokémon E os caras falam errado O nome do pokémon Que tá aparecendo Tipo Fala outra espécie Que nem você falou Tipo Acho que Foi num desses episódios Que eu assisti hoje Aparecem uns pidgeys E aí o Mio Fala assim Nossa Pidgeot Tá ligado Tipo Não velho Não são pidgeot Se larga de ser Você tem demência Qual que é o seu problema Tá ligado No filme do Do Não pode crer Aparece um Sighter Aparece o Sighter Aparece o Sighter Pidgeot dele De Pidgeotto E eu fiquei tipo Velho Mas vai saber Esse é o nickname Do Pidgeot dele Você também não sabe Não certamente não Aliás Falando do Rich Eu acho que é a primeira vez Que aconteceu no anime De alguém dar nicknames Pros pokémon Tipo Eu não lembro De ter visto isso Na série inteira Mas o Spark O Zippo Que é o Charmander Spark Xochotter Não tinha um Xochoker Xochoker É Pode crer Na verdade No filme acontece Esse rolé O Bruton Root Que é o No filme rola isso Tinha esquecido Mas na série mesmo Acho que só Só nesse rolé Bruton Lander Podia colocar De brutos É Na série Não te custou Uma coisa Que a série Podia ter feito Boa Era Beleza É da hora É da hora Mas Fazer uma equipe Fockej consistente Porque é uma coisa Que não cai Não entra Na minha cabeça É Se for levar A lógica Dos jogos A equipe Rocket Desmorona De vez em De outra Só que a equipe Rocket Tá aí Mas isso Faz sentido Até Porque o Ash Nunca derrotou O Giovanni Ele nunca Desbancou Nunca E sim É Exatamente A gente nunca Viu o Ash Derrotando A equipe Rocket E por consequência O Gold Do anime Nunca O Jimmy No caso Ele nunca Derrotou Os comandantes Da equipe Rocket Porque eles nunca Apareceram Nunca foi necessário Eles tentarem Chamar de novo O Giovanni É Exato E Tipo Uma coisa Que não Que é Surpreendente A paciência dele Porque a equipe Rocket Eu me pergunto Os caras são muito Boos Porque assim Todo episódio A equipe Rocket Tenta pegar o Pikachu Certo E todo episódio A equipe Rocket Faz uma emboscada De alguma forma Para pegar o Pikachu Então por que Eles Não fazem uma emboscada Com a polícia Tá ligado Para pegar a equipe Rocket E prender eles de uma vez E acabar com esse problema Se todo dia Acontece isso Mano Eu chego Uma hora Que pô Tá na hora Já né Tá na hora De eles aparecerem Só chamar a polícia Não O Outro ponto Sim O James Ele é que Eles tem que ficar Trampando Os caras passam fome Para poder Arrumar Eles façam fome Os caras passam fome Ah mas Convenhamos A equipe Rocket Tem cada ideia legal De empreendimento Que de vez em quando Eu fico pensando Por que eles estão Sempre perdendo tempo Tentando roubar o Pikachu Quando eles tem Várias ideias legais O momento de redenção Deles foi na liga O momento de redenção Deles foi na liga Eles estavam lá Vendendo cachorro quente E insignia falsa Cachorro quente Insignia falsa Tampinha de garrafa Aquela coleção do James Aquele episódio Dos estilistas De Pokémon Velho É mó vacilo Mas é da hora A equipe Rocket Tem um episódio Acho que é na liga laranja Que tem um episódio Que tem o Meow Que o Meow Ele cai na ilha E a galera acha Que ele é deus Que é o Meow Da lenda Que tinha dado A P&D Para a galera E aí ele não conseguia Porque não tinha o golpe E aí a equipe Rocket Ajuda ele O Jesse James Ajuda com a Tampinha da garrafa E tal E aí ele Abandona Pô mó da hora Mó bonitinho Tá ligado São os vilões Que são bonzinhos Eu lembro que nesse episódio Eles chamavam o dia do pagamento De outro nome Não era dia do pagamento Nem Payday Era outro nome E eu não me lembro Qual que era No começo do episódio Eles chamam de dia do pagamento Mas depois Eles chamam de outra coisa Eu não entendo também Aí entra na consistência Que a gente falou Mas isso também é foda Porque há 20 anos atrás A galera não Eles não pensavam Em fazer essa coisa Mais coesa Tipo Não tinha uma localização Pra cá ainda Muita coisa tinha Era literalmente Desconexa Mas é interessante É engraçado ver Essas coisas Tanto que era muito comum Você ouvir o áudio O áudio americano No meio De alguma coisa ou outra Por exemplo O Ash Ele toma um sol É tipo O áudio De Isso acontece até hoje Em dublagem Eu fiz um curso De dublagem uma vez Antes de sair de São Paulo E os caras Eles falaram isso Que tipo É comum isso acontecer Porque tipo Sei lá De economizar Sei lá Ou não fazer Tipo Porque é um Um trechinho bem pequeno Enfim Às vezes nem tem muito Mas é comum isso acontecer Agora Uma coisa que eu Em particular Curto E eu Isso É porque eu sou Desses Só desses Mas eu gosto Muito de ver as adaptações Das músicas Dos jogos No anime Tá ligado Mas ao mesmo tempo Isso me incomoda Em alguns momentos Porque tipo Sei lá Vamos supor A música De champion De canto Que não tem Quase nada a ver Com a música De champion De verdade Tipo Dos jogos Mas ela É parecida Pelo menos Ela toca Em lugares Tensos Porque é uma música Mais tensa Então eles não usam Contra um Champion Por exemplo Eles usam Em momentos diferentes Então tipo É não muito comum Ver a música De trainer Com um pokémon Selvagem E uma música De wild Ou de sei lá Outra coisa Com um trainer Tá ligado Isso me incomoda Um pouco Mas eu acho Muito legal Ver assim Mesmo assim Uma coisa Uma coisa Que é interessante É que A maneira Que eles Lutam lá Pra chegar Pra virar Um champion É muito diferente Por exemplo Você tem as batalhas De chaves De 16 pessoas E o cara Que ficar em primeiro Luta contra ele De 4 E o campeão É um puta rolê É um puta rolê Pra você Não basta você Ganhar a liga A liga A liga é um torneio Não basta você Ganhar a liga Mas é da hora É interessante Eu acho que eu vi Em algum grupo Comentando alguma coisa Relacionada a liga Esses dias atrás E eu Eu nem lembro Se eu respondi lá Mas tipo Eu pensei Pelo menos Que a liga No anime Do jeito que ela é No anime Ela é muito mais lógica Porque tipo Principalmente Pra parte de adaptação Ao mundo real E tal Porque Eles não descartam Que exista Os champions E que exista A 024 E tudo mais Que você possa Batalhar com eles Mas é que A escala de força E de poder De técnica É tão grande Que tipo Não adianta Você passar pela galerinha E pegar as insígnias E lutar com os caras Você Tipo Ter um evento anual Que é tipo Um torneião Que chama Liga Pokémon Faz muito mais sentido Realmente Tá ligado Que é Como se fosse Uma liga Mesmo Um torneião Da hora E você Comenta Isso que você Comenta E você Comparou com Copa do Mundo É uma boa ilustração Desse rolezinho É da hora Tanto que o Boné É porque ele ganhou Num evento Desse role mesmo Sim Boné da cor Boné da cor É Pode crer Digo 1996 A assinatura Tá com a assinatura Do Tem a assinatura Do Ronald Gaúcho No Borrompo Sacanagem É Pode crer Seria um bom rolê Aleatório Do Ronaldinho Gaúcho O da hora É que ele quase morre Pra salvar o Boné Aí não dá Duas regiões Ele troca Tá ligado Né filho da puta Não Tem um episódio Ele enche o saco Por causa desse Boné E depois larga o Boné Desgraça de Deus Ele toma Uma salva Do Mankey Por causa do Boné Até aí dá pra entender Tá ligado Tipo Ele trocou Mas Pô Assim Acho que no final De canto Não lembro se no final De canto Ou das Ligas Laranja Que eles comentam Que o Demorou um ano e pouco Pra ele passar da região Se Joto leva mais ou menos A mesma coisa Já foram dois anos e meia Três anos Aí com o mesmo Boné Tá ligado Tipo Porra Deve tá Deve tá sorrado Né Faz Faz sentido Trocar Mesmo que seja Um bagulho raro Tá ligado É Convenhamos Depois de tudo Que eles passaram Ficar com o mesmo Boné Cair nos pedaços Ali é meio tenso Né gente Tantas de vezes Que ele não tomou choque Não tomou choque Não caiu num rio Não chamou choque De pokémon Imagina o cheiro Desse boné Lama Não sei se esse boné Foi lá fora Acho que a Mandacha Jogou fora o boné Depois Ou deu pro Pikachu No caso Por isso que apareceu Os Pikachu Com bonézinho Qualquer esse Pikachu Da hora É essas interações Pode crer né Ela é mó Mó hora Ela fica Música É E ela consegue O Mr. Mime E tudo mais O Brock Quando ele volta Pra canta Ele fica Compensando com o bicho Quem sai Clipa a casa Melhor Quem clipa a casa Mais rápido Exatamente Melhor dano de casa Ó Deixa eu falar uma coisa Eu vou tocar Uma musiquinha aqui E aí a gente já volta Pra continuar o assunto Que eu quero comentar Sobre a Liga na sequência Porque a Liga eu acho Que compensa Um bloco a parte Pra gente dar uma Tanto essa Quanto a laranja Porque eu não Eu não assisti a Liga Laranja Eu não tive tempo De assistir a Liga Laranja Nem reassisti ela Hoje Então eu A gente vai ver Esse rolê aí Mas antes eu vou tocar Uma musiquinha Pra galera E Logo mais a gente Volta Beleza Vamos lá E este termo de você Xenobos, Polio, Acnidolinho, Gunter Aventara, Dimer, Vistabel, Mondrian Nidop, Farflet, Embra, Jimmy, Pum Ponger, Haim, Uncle Fable, Imiton Pegue, temos que pegar Temos que pegar Pokémon! Zumba, Primer, Neon, Solana Teodo, Drapidest, Magneto e Dombra Gengar, Tangana, Gol, Spear Wizzy, C, O Guerra do Eslovo Temos que pegar, Temos que pegar Temos que pegar, Temos que pegar Pokémon Tapos do Perfil para as fortes Ratican, Magnemite, Dabra Wittenball, Nero, Monster, Canopy Sexo, Robo, Social, Monster, Golo Pikachu Cento e cinquenta nens Para a gente ver O mestre Pokémon É o que eu quero ser Avacazam, Golden Venonate, Masha, Pasta, Hytno Electabuzz, Florio, Blastos Hollywood, Odds, Strosy, Raisho Nero, 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 Stormy Uh! O rap tá demais, pessoal Muito legal Ei, mas não vamos parar É um trabalho difícil Então vamos lá Mera, Pan, Nero, Capulatra Ferry Torrio, Sinkra Filingo, Trebi Licto, Tontos, Nuro, Nidra Mashup, Sheldra Purygon, Hytmo Temos que pegar, Temos que pegar Temos que pegar, Temos que pegar Temos que pegar, Temos que pegar Cid pops cento e cinquenta nens Para gente ver O mestre Pokémon É o que eu quero ser Charizard Mashup Oh! Você pegou todos os cara Ainda tem mais Então vamos lá Agora você vai ver que legal Temos que pegar, temos que pegar, temos que pegar, temos que pegar pokémon Charminian, Huatoco, Mewtwo, Tetaclou, Arrow, Tecto, Overnight, Slowpoke, PJs, Arbok, Pegoca Pegue, temos que pegar Temos que pegar Pokémon Pegue, temos que pegar Temos que pegar Pokémon Pegue, temos que pegar Temos que pegar Pokémon Bom, e voltamos aqui para falar mais dos rolezinhos é só fazer um comentário sobre o PokéRap que tocou agora há pouco talvez os participantes não tenham ouvido 100% e eu também não ouvi direito, mas como eu peguei a música eu percebi uma coisa bem peculiar nessa música, nessa versão do PokéRap que é a versão original que vinha naquele CDzinho, tá ligado? Com um monte de música em português da época do anime aqui no Brasil e essa versão do PokéRap é diferente da versão que toca nos episódios que tocava nos episódios que tava passando na Twitch porque nessa versão do PokéRap o cantor ele fala os nomes dos Pokémon que na versão da Twitch eles trocaram pro inglês porque eu não sei mas nessa versão aqui ele canta em português ele fala o nome dos Pokémon também que é bem peculiar enfim o estranho o estranho é que assim quando eu tava falando do arco de canto na Twitch tinha momentos que ficava em português a música inteira e tinha episódios que a música usava em inglês mas é interessante é interessante então era bem ali oi? é bilingue bilingue, exatamente é head and shoulders bilingue agora eu queria fazer um comentário sobre a Liga porque eu eu assisti hoje eu tô com um pouco mais fresco na memória do que o resto que passou algumas semanas atrás e eu já achava isso e eu reassistindo eu confirmo essa minha teoria eu mesmo tô confirmando a minha teoria mas enfim é é o ápice do ápice tá ligado? e talvez talvez ele só tipo beleza, óbvio né que é final da temporada né essas coisas e tal torneio e tal mas ele é um um ápice no sentido de desenvolvimento de personagem tá ligado? porque primeiro que a gente comentou aqui o Gary perde a Liga né e isso além de abalar o Gary porque ele reflete isso em J outra né depois né mas isso abalou Ash também porque se o Gary é melhor que ele ele fica porra né dá aquela apertada né no no forex e aí tem o Rich né que o Rich é tenso porque assim o Rich é um clone do Ash na prática né ele tem ele é mais talvez assim se a gente quiser comparar talvez ele fosse mais próximo do Red tá ligado? porque é um pouco mais centrado é um pouco mais experiente e tal e aí é tudo que o Ash não é exatamente é tudo que o Ash não é tem todo esse lance da construção da amizadezinha deles no começo e tal os gostos que eles tem em comum com o Pokémon e tal todas essas coisinhas que talvez hoje em dia o pessoal reclame e chame de friendly rival tá ligado? que é as coisas que acontecem nas últimas gerações que pro Ash é mais saudável porque tipo nesse meio tempo o Ash ele parece tá mais empolgado do que sei lá quando o Gary tava tentando incentivar ele tá ligado? então é engraçado parar pra pensar nesse sentido que hoje em dia os caras tão fazendo uns rivais mais próximos ao Rich do que os caras fizeram na época o Gary né enfim tinha um cara de Sinon não era o Paul se eu não me engano só que o Paul ele era um pouco diferente do Gary né o Paul era mais Silver né tipo é o cara que é cuzão com os Pokémon tá ligado? ele não é cuzão com alguém com uma pessoa tá ligado? ele não é arrogante ele tá só ele tá só sendo babaca ele é com todo mundo e mas é uma curva fora da reta até tipo se a gente for parar porque parar pra pensar porque em Roen também tem uma galerinha mais de boa em Nova também tem uma galera mais tranquila enfim agora sinceramente eu preferiria eu gosto dessa evolução do Gary não o Gary então pra comédia ele é mais da hora pra tirar né porque o Gary com o carro é muito da hora né mano mas o Gary acho que depois ele continua usando não usa ou não ele abandona depois de canto os carros eu acho que ele abandona pra pensar eu não sei acho que ele vendeu o carro pra continuar é porque depois tem o arco da Liga Joto e depois da Liga Joto rolam uns negócios lá que aí depois quando a gente for fazer o caixão da Liga Joto a gente comenta aqui mas aí enfim eu não lembro se na Liga Joto ele ainda tá meio arrogantinho dos carros com as minas ou se ele já tá mais de boa eu acho que ele já tá mais de boa mesmo né não ele vai andando pelos lugares vai pesquisando ele realmente ele se esforça ele bate ficou um pouquinho mais humilde o que acontece com é a voz dele é porque a voz dele no caso isso acontece um pouco com o Green também né numa certa num certo nível a diferença é que o o Gary aqui não perde pro Ash porque ele perde antes né de batalhar com o Ash o que é até mais triste né se a gente for parar pra pensar que o Ash passa pra frente ele não ele não é como se o Ash tivesse ganhado ele não ganhou na prática enfim só que eu acho que a derrota do Ash pro Rich é bem mais pesada tá ligado tipo no sentido assim de desenvolvimento de personagem porque que nem a gente falou aqui na zoeira mas na prática é tipo o Ash perdeu pra ele mesmo tá ligado só que uma versão mais da hora dele tá ligado uma versão melhor do Ash um Ash 2.0 tá ligado não e não bastando isso ele perdeu pra uma versão 2.0 exatamente porque é mais triste ainda e tudo bem que tipo no episódio que o Ash perde ele tem um desfalque ali né porque ele tava tretando com a equipe Rocket então beleza ele podia tá cansado o Pokémon dele podia tá mais cansado também só que quem foi cuzão foi o Charizard né tipo que não quis obedecer e tal que tem não não é que não conseguiu obedecer o Ash que foi tocha de vôlei o Pokémon antes de pegar uma insignia pra poder ter level pra poder treinar na verdade não é que o Charizard é trouxa né é que o Ash é ruim como treinador então ele não obedece ele por causa disso né e o Ash ele sabe disso porque ele fala isso antes de colocar o Charizard tá ligado ele fala assim putz mano eu não sei se é a melhor coisa tá ligado mas vamos lá vamos arriscar e tipo ele não tava preparado pra liga né na verdade é meio que essa né tipo ele ainda tinha muita coisa pra aprender é então ele não treinou direito pra liga e tal ele nem treinou direito pra liga ele mal treinou pros líderes né acho que ele não treinou mas enfim ele só ganhou lá as liga laranja porque né não envolveu batalha só que parando assim pra pensar também essa batalha contra o Rich que ele perde tipo eu não lembro qual a frequência de derrotas que o Ash tem no anime tá ligado na primeira temporada mas essa é a primeira grande derrota dele tá ligado tipo num evento tá ligado num negócio assim acho que ele até perde pra algum líder tipo pra Sabrina tá ligado no começo mas no geral ele sempre vence entra o poder do protagonismo e o Ash vence de alguma forma ganhando as insígnias se for pra pensar ele perdeu pro Brock no começo é verdade perdeu pro Brock perdeu pra pra Eric eu acho não ele não perde pra Mist eu não sei se ele perde pra Mist se eu não me engano ele não então é que eles estavam batalhando mas aí a equipe Rocket invasa o ginásio e aí eles param tá ligado ele não chega quer dizer ele pode ter perdido pra Mist antes eu não lembro agora mas no ginásio pelo menos eles não ela não perdeu pra ela mas ele tava na vantagem contra ela porque ele tava com a porra do Pikachu mas enfim mas de questão de grande derrota porque assim apesar dos pesares essas derrotas são pequenas e o Ash ele acaba ganhando de outras formas ele não consegue ganhar das insígnias mas ele vai conseguindo de outras formas e ali não ali não tinha pra onde ele correr ou ele ganhava ou ele perdia tipo um a um ali já era não tinha um botão de run só que isso que é curioso porque a gente traçou bastante paralelos aqui com o mundo real coisas que o anime tem de coerente com o nosso mundo real porque essa é a premissa dele e na prática o torneio é assim as pessoas que vão pra um torneio elas precisam se esforçar muito e pra chegar perto do topo precisa se esforçar mais e mais e mais e muito tempo dedicado experiência acumulada tipo eu duvido muito que por exemplo se a gente participasse do mundial de pokémon hoje tipo sei lá treinar um pouquinho e participar a gente não chegaria nem no top 16 talvez nem no top 32 não chegaria não com seus earthquakes você não chegava não sem maldade tipo olhando na prática não chegava saca por causa de se eu tivesse saco então mas é exatamente tá ligado é exatamente nesse sentido a gente não tem esse perfil talvez por isso que o Ash perca tanto também as ligas enfim talvez ele não tenha o perfil de tipo mestre pokémon de batalhas talvez ele pudesse ser outra coisa enfim aliás curiosidade né tipo Ash se eu não me engano é um nome de uma árvore também então tipo seria muito legal se no final do anime o Ash virasse um professor também professor do Ki até porque querendo ou não ele tem muito esse lance da mesmo estilo do Ok de ver sim exatamente tipo o Gary ele segue esse caminho também né de estudar e tal e tipo seria muito legal se no final assim nunca vai acontecer isso porque nunca vai acabar essa merda mas seria legal tipo no final uma versão do anime finalizada que o Ash ele vira um estudioso tá ligado tipo pra ao invés de ficar nas batalhas em si né não querendo ou não o do sim o do Gary seria mais voltado pra evolução e e é muito louco isso e no final esse rolê do Ash perder a liga pra mim ele não se torna algo ruim porque no fim das contas ele não é só um plot device tá ligado porque o anime continua é também né tipo o Ash não ganhar uma liga porque ele vai ser o melhor dali e talvez ele acomodasse enfim não sei mas não é só esse plot device pra que ele continue indo né mas é pra tipo pra você ver que tipo ah beleza é um torneio e tipo beleza né tem gente que ganha tem gente que perde e aí a criançada aprende né de algum jeito ou de outro que tipo se você perder bola pra frente né tipo bora seguir aí continuar vamos pra outra vamos testar vamos participar de novo até ganhar etc e tal até porque isso acontece com o Ash de uma certa forma não necessariamente da liga laranja né mas eu acho que qual que é a liga que acontece isso eu não lembro qual a ordem das ligas mas tipo ele na liga x ele chegou na final né tipo já é alguma coisa né depois de vários anos aí treinando ele já chegou na final ele não ganhou a final por motivos de roteiro assim como ele também quase por motivos de protagonismo é por motivos de protagonismo aliás por motivos de protagonismo do oponente né quando rolar o quando rolar o Ash next aconteceu alguma coisa na liga sinota tipo veio alguém que precisava derrotar ele são plot devices pra que ele perca né tipo ele precisa perder né pra que o anime continue mas não é só isso né é uma mensagenzinha interessante aí que tá por trás pra criançada japonesa aí aprender os rolês e a gente também né as crianças americanas e ocidentais o da hora é que a gente fala que o Gary era cuzão mas se ele chega em Joto quando eles se reencontram o Gary o Gary tá tranquilão e o Ash não eu sou melhor que você eu fiquei entre os quatro primeiros alguma coisa assim né aí o Gary não isso é passado agora eu tô muito mais forte bora pro pau quanto temporada você tá falando o Ash só uma sova cara uma sova pior eu lembro que na época que o Ash foi quando ele queria ir pra Sinon aí o Gary foi lá e tacou ele no Electivire maluco maluco lá e eu fiquei de medo é isso acontece agora isso foi spoiler pra mim porque não sabia não agora já era desculpa isso acontece no final de que ele vai pra antes de ele conhecer Sinon é assim que ele conhece a sobe sobre a região de Sinon ah porque o cara ia pra Sinon porque não sei o que aí o Gary chega lá e diz ah mas você não tá preparado não sei o que toma ele que a gente vai na tua cara eu vou pegar o comentário aqui do chat porque ele é muito pertinente essa que ele chegou na final e ensinou que não importa o quanto você tem exatamente isso sempre tem um fusão que vai acabar sempre vai ter um japonês me será isso não é pra vida sacanagem mas é mas é acontece e é da hora na verdade pra mim faz muito sentido vamos supor aliás no sentido que assim o Ash ele tem é todo mundo lá é japonês o Ash é uma criança por mais que passem anos e ele não faça 11 anos tem o rolê dele ser uma criança ainda indiferentemente de quanto tempo passa ou não quando anunciaram a nova criada lá então é tipo uns problemas nada a ver o que é estranho porque eu acho que é em Hoenn ou Sinô que eles aparecem eles parecem ser um pouco mais velhos nesse ponto o anime dá umas comidas de Brunha mesmo feroz mas o que eu queria falei falei o que eu ia comentar é que apesar eu até esqueci o que eu ia falar agora sem uma lade eu ia falar não eu pensei em outro negócio eu esqueci uma coisa que nunca me caiu a ficha é que eles são tudo crianças de 10 anos até perguntei para o Cross ontem se não me engano o pessoal sai para jornada Pokémon com 10 anos ou era com 13 eu achava que era com 13 aí me falam que é o que essas crianças estão fazendo na minha época com 10 anos eu só brincava no pátio do apartamento onde eu morava não saia para a rua eu ia falar era o Playstation o que eu ia comentar era relacionado a esse negócio da idade o quão absurdo seria uma criança de 10 anos ganhar uma liga mundial ou regional pelo menos de todo mundo que viaja só vai o top do top lá para a liga e aí uma criança de 10 anos que recém começou a jornada ganhar talvez ele precisasse de pelo menos mais umas 20 temporadas para ele começar literalmente a ganhar torneios que é meio curioso porque querendo ou não tem cara na anime que deve ter 40 anos e os caras estão apanhando para o Ash ele está no lucro ainda é verdade querendo ou não o moleque está no lucro então as criançadas aí que é japoneses a gente já falou dos postos japoneses é mas se for pegar essa lógica mesmo nos jogos é no todos os jogos é meio absurdo eles falam assim uau crianças você está lá jogando em Rowan está lá o grounder o Kloger no maior pau aí você vai lá não capturei uma criança de 10 anos capturando um lendário que quase tornou o mundo aí logo em seguida você usa ele para derrotar o que é de gelo diga-se de passagem mas ele usou um água não usa mas é gelo também Water Ice é ele tem um pouco de gelo mas principalmente água eu viajei enfim mas a gelo é a Glácia lá na Elite 4 enfim mas é bizarro aliás em Ruby e Safira tem o rolê deles não quererem explicar os planos deles porque você é uma criança tem uns negócios desses o Giovanni também fala que você é uma criança e tal e fica meio perplexo como assim a criança chegou aqui uma criança de 10 anos chegou aqui você tá louco mano você é gata frota exatamente bota a criança até a equipe Rocket fala né porque eles chamam eles de pirralhos eles tem noção que eles são crianças e meu plano teria dado certo se não fossem os pirralhos e xeridas e esse rato elétrico aí por muito tempo ficava aquela dúvida da idade da equipe Rocket porque rolou um erro no Google e Pija por um tempo é que colocava lá como 15 ah eu acho que sim porque não faz sentido eles serem muito novos também a equipe Rocket por mais que eles sejam retardados por mais que eles tenham idade mental de 15 anos eles realmente não parecem fisicamente com crianças sim deixa eu ver o que mais eu falei da Liga a Liga Laranja é um problema porque eu não assisti a Liga Laranja vocês lembram mais coisas da Liga Laranja aí do final da Liga Laranja principalmente ah eu lembro eu lembro o lance da professora Ivy tipo o Ash ele meio que faz a mesma coisa que os pokémons só que faz com os é pode crer né deixou o Brock treinando com a professora é ah mas é é o Brock não aguentou mas é curioso né tipo a Liga Laranja ela troca o Brock pelo Tracy e o Tracy é desenheiro né desenheiro muito maroto tem a Lapras que entra no time também é nesse qual que é o arco é nesse arco que o Skirtle vaza da equipe dele em algum momento eu lembro vagamente dele é Joto ele vaza só que é Joto é pra fazer uns frilas de bombeiro pra ser bombeiro tá certo confundi não ele era arroaceiro quando eles viraram bombeiros ele vazou é verdade eles foram virar bombeiros é verdade é verdade bom a Liga Laranja ela tem o funcionava funcionava diferente né dos ginásios e tal era os era basicamente uma lula tem até um episódio que eu vi a galera comentando eu nem sabia mas eu fui ver depois só que agora eu não lembro se é de Joto não acho que é da Liga Laranja mesmo que tem o Pikachu surfista lá de olho claro tá ligado de olho azul é da Liga Laranja e o nome do episódio é alguma coisa sei lá não sei o que lá não sei o que lá Pica Runa e Cahuna é um título dos malucos aliás que é do Havaí também né mas a galera de Alola usa esse título também então é interessante ele é surfista e tal e o Pikachu ganha uma evolução de Alola em Alola exatamente eles davam um plano de Alola há muitos anos aquele loja era o spoiler do Pikachu de Alola só pode assistir o anime pra pegar a ideia mas eu acho da hora tá ligado esse como funciona os ginásios em Alola que não é só aliás em Alolas nas Ilhas Laranjas que não é só as batalhas e tal que tem umas skills diferentes eu acho só que foi meio mal distribuído ali os episódios porque é bem curtinho não é muito longa a segunda temporada foram só 4 os ginásios eram 4 eram 4 eram 4 eram 4 insígnias se tinha 5 ginásios aí eu já não lembro mas eram 4 insígnias das Ilhas Laranjas e só que eu não lembro do final eu não lembro da liga em si a laranja eu lembro que o Ash ganha do Dragonite lá do maluco que só que eu não lembro como que acontece isso é tem a corrida de surf com Lapras ele ganha na corrida de surf com Lapras a mina usa o Blastoise é o Lapras é provisório no caso o Lapras ele é meio que provisório né é o Lapras ele meio que devolve ou dá release depois pra ficar com a família é que é justo é justo é que nem ele fez com o Hunter o Hunter ele pegou emprestado tipo a Lapras ele capturou por um tempo que é triste mesmo porque seria da hora ter uma Lapras na equipe isso é interessante e o tem o aliás isso foi curioso eu lembrei agora porque teve o episódio da Lorelei que eles baniram na Twitch que eles não passaram por causa que tem a Jinx esse episódio esse episódio era da hora ah velho eu tava esperando tanto por aquele episódio que me deu era perto do Natal eu não lembro o que acontecia mas tinha esse episódio que eles não passaram por causa da Jinx mas acho que esse foi um dos últimos um dos últimos banidos também acho que o próximo que vai ser que é banido mesmo que tipo não veio procedente por por tretas do gênero era do de Sanimun então vai demorar muito pra eles não passarem episódios assim só se for aqueles tipo que já não veio pra cá que é tipo é episódio de compilação tá ligado tipo ah o que aconteceu até agora tá ligado tipo esses episódios rolam no Japão e pra cá não vem tá ligado mas é que foi banido que os caras falaram pô pra que né pelo menos alguma coisa na cabeça mas se fala aí fala aí o o o da hora é que tinha umas coisas que eram muito absurdas de desconexo sabe aquela ilha dos Blastoise que era de a gente coisa assim a equipe Rockett mesmo o bicho tá o o o legal é que tipo tem alguns episódios que nem no começo mas eu falei que que eles mostram um pouco do do como é que a esse mundo com o que é bom de fato por exemplo só que de certa forma eles banalizam um pouco porque no começo fala tem os Star Tres que são difíceis de encontrar tipo o episódio dos Bulbasauros esses bichos Pikachu parece de Pikachu também Pikachu também o próprio episódio dos Squirtles pareceu uma gangue tá ligado ou a própria ilha do Blastoise que você comentou também tava cheia de não lembro se era de Squirtle ou o War Toto ou se os dois mas enfim tem uns assim que é bem é bem incoerente tudo bem que depois até que assim comparando com o resto que aparece a rodo até que faz sentido eles serem mais raros considerados mais raros pelo menos agora ele ganha a Liga Laranja a Liga Laranja é batalha mesmo ou é corridinha tipo esses rolezinhos assim é desafio é desafio é desafio é desafio que a última consiste nele fazer um meio que o triatlon é por isso que ele ganha é por isso que ele ganha entendi sacanagem você foi lá em triatlon me lembra daquela corrida pode crer tem a corrida com a Pônita tem alguns episódios que vocês lembram que tipo marcou mais essas coisas tipo que nem esse da Pônita da Rapidash que evolui vira Rapidash o do Pórigon a galera morreu o do Pórigon porque o Crastano tá com a pilética no rio sacanagem por exemplo tem o deixa eu ver tô tentando lembrar algum episódio aqui que eu tem o primeiro episódio que é muito bom sim claro né obviamente tem o episódio da Butterfree outro episódio da Butterfree é triste também né Tite o do Pikachu que eu acho que iria deixar o Pikachu lá com os outros Pikachu tipo não velho porra você vai largar teu inicial o da hora é que tinha uma epa de Pikachu só que não existia Pichu na época tá ligado exato eu disse pro Cross deve ser o Pichu que recém eu vou ler pra Pikachu e por isso que ele é pequenininho ele é mini mini deixa eu ver qual outro episódio que tem que é interessante assim pô tá difícil né tem um que é dos que é dos é então dá pra lembrar mais do filme mesmo e até algumas coisas de Joto também que salta mais na mente por exemplo é é porque querendo ou não tem uma diferença muito grande de qualidade eu lembro de um episódio aliás tem um episódio da Liga Laranja que tem os Nidorino lá tá ligado o Nidoran e a Nidorina né tipo o Romeo e Julieta Nidoran os Nidoran a Masha e a Fêmea que depois evoluem ah sim aquele episódio legal tem o eu gosto muito do ah pode crer né da Ilha Rosa o episódio da Ilha Rosa com as frutas teve um teve qual foi o episódio eu acho que isso me encanta ainda que eles caem num lugar e eles acham que eles estão numa ilha cheia de Pokémon gigante tá ligado só que é um parque de diversão tá ligado isso é muito bom tem o tem o dos Pokémon gigante mesmo né que acho que já é Liga Laranja também que é que é os Pokémon com as tatuagens de rena tá ligado gigantão assim medonho que mais só absurdidades só absurdidades e o como é que é o nome o Ash sendo zoado até umas horas porque todo mundo zoou o Ash aliás o Brock também né porque o Brock ele tem o rolê das enfermeiras e é muito das enfermeiras e das policiais quando eles chegam na área da Liga lá da Liga ele tilta um monte de Joy e Jane ele tilta é muito da hora de enfermeira aparece a Jesse James vestido disfarçado de Joy e Jane aí eles chegam no lugar assim maior lugar mal feito tá ligado aí o Brock ele fala porque eu não tô babando por essa tem alguma coisa errada aí o Ash ele fala mano o Brock ele fala assim nossa será que eu tive uma sobrecarga de Joy e Jane tá ligado ele é pelo menos a pessoa assim nossa será que eu me esgotei mas é da hora teve outro episódio que eu acho muito legal só que eu não sei se ainda é de canto que é o episódio em que a Jesse encontra a Chance que virou Blissell aliás eles introduzem é da hora tem um episódio que eles introduzem tipo o Torre P também porque aí já é em canto ainda mas acho que já é Ilhas Laranjas ou não não lembro se é não é canto não é canto é canto é canto não porque ela é o eu assisti hoje o episódio tava o Togepi lá então era canto ainda antes da Liga Laranja que eles introduzem o Togepi né não tem outro bicho que aparece antes né além do Togepi de jogo tem e o Dolphan do filme né o Dolphan do filme né obviamente acho que dá o que eu me lembre é no filme dá pra entender e ó do Oho também ah mas no filme dá pra entender o da hora o da hora é que assim tem um episódio lá que os dinheclete estão tentando impedir que os caras terminem de construir uma ponte eu não sei se isso é o mesmo episódio uma represa eu acho é uma represa alguma coisa assim e tipo todos os pokémons não saem da Poké Valor porque os pokémons já sabem qual é a treta tá ligado e os humanos que a gente tava sim 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 que merda é essa sabe isso é muito da hora que é a preservação ali do amor do pokémon etc e tal tem um outro que é uma tem um outro que tem uma tem umas cenas que é muito genial que por exemplo tem uns electrodes tem umas coisas assim e tem uma cena específica que o ah tá ele usa o metronome só que é explosion porra ele morreu né mano que fixe é explosion para pra pensar já pensou já pensou eles olham pro lado assim acham o braço do Doggypi acham o perno do outro lado como é que ele explodiu né mano aliás tem o próprio episódio que a o a Ekans e o e o Koffing evoluem né esse episódio é muito da hora também Koffing evoluem é então é o dos é dos robôs inclusive era do parque? não era não pô os robôs gigantes que era o parque não não que pô é muito da hora era pô não era que tava o Koffing o Ekans o Charmander o Bulbasaur e o Scorch eu lembro de ter visto eu lembro de ter visto esse episódio mas eu não lembro deles evoluindo mano nesse episódio aí eles se reencontram não esse episódio esse episódio é outro porque tipo os pokémons se unem e os treinadores se unem nesse episódio mas nesse episódio do que eles evoluem o Jesse e James tão tão junto com eles mas eles não conseguem fazer alguma coisa lá que agora não lembro o que que era e eles ficam tristes e aí os pokémons evoluem pra pra alegrar os caras e tal pra ficar mais forte e tal eu não lembro qual nossa é já perde logo na primeira e perde logo na primeira batalha desse o James pega o Victreebel mas puta que pô eu que da hora o Victreebel é pode crer era um nossa mas é muito era um era um era um na Dex Entry o Victreebel ele tem um um sei lá um um sim sim tem um role desse mano é é então já era pro James tá morto há muito tempo coitado é aquele episódio do James quando criança que ele volta lá pra casa dele e encontra o Jacivel nossa o Growly nosso sim nostálgico pois é velho um pokémon bom e ele não fica em casa com o papai com a mamãe tipo poxa velho uma coisa que eu acho da hora deixa eu ver aqui mais deixa eu ver aqui mais ah é eu falando no Drowze tem um episódio dos pedófilos do Drowze do Ipno que pega as criancinhas lá no prédio pra transformar em Magikarp tem a menininha lá Magikarp se batendo na água aqui mais também que tem oh louco ah o Magikarp sempre tem um tiozinho que tem um do Centiene né pra comprar o Magikarp do Centiene primeiro episódio que aliás a gente ah é pode crer ele aparece acho que em Rony também ele aparece um monte de vez mano é muito bom o da hora é que nesse episódio a gente no episódio do SSN a gente percebeu isso e isso se tornou uma constante dentro da série e dos filmes que tipo os caras se salvam né aliás a equipe Rocket se une com eles pra eles se salvarem de alguma coisa principalmente de afogamento e aí os caras abandonam eles no meio da treta tá ligado aí a equipe Rocket fica pra trás tá ligado quase morre mano é muito treta até nos filmes isso rola o Super Sonic comentou aqui no chat um episódio dos Yves também dos Yves não dos Yves dos Três Irmãos o Super Sonic comentou aqui sobre o amor do James pelos pokémons dele isso é da hora porque o James é malcanhoso pelos pokémons dele até hoje na série sim é, tá com o Miao o Miao não é deles ele tá lá junto o Miao não é capturado o Miao decidiu ficar com eles mas é da hora nossa falando nisso o episódio que o Togepinace eles disputam numa batalha pra ver quem é que vai ficar só que o Miao pode crer né aí ele apreende o Pokémon aí ele fica alternando aí ele chega e fala não use a Rainha aí ele pula pra frente e dá um nome tá ligado pode crer mano ai caraca isso é muito genial então tem umas coisas assim é tem umas sacadas que são muito boas e não dá pra ter uma sacada da hora isso é da hora uma ótica diferente piada em cima né então eu sinto eu assisti um pouco da série de Sol e Lua eu não assisti tudo eu pulei XY quase que inteiro eu pulei Black White também quase que inteiro mas esse humor mais interessante ele foi se perdendo ao longo do anime tá ligado em Sanimon eles resgataram um pouco em alguns aspectos mas não é que nem o anime original tá ligado que nem em Encanto que era bem insano às vezes eu acho que querendo ou não eles é como tá tendo muita coisa de Pokémon atualmente hoje em dia é mais os caras eles servem mais pra sair dessa família até que tem que manter um padrão ali de qualidade mas eu acho que só tipo por exemplo em Sanimon eles conseguiram trazer o humor de novo que tava meio que perdido já tá ligado na série por exemplo a última série que eu assisti com força mesmo que eu assisti acompanhei direto todo o episódio dia a dia foi Sinô tá ligado já faz tempo e depois eu assisti também o episódio N tá ligado de Black White e XY eu pulei quase que inteiro mas em Sinô não tem tanto humor assim saca que nem tinha na primeira temporada e o Sanimon eu acho que ele resgatou um pouquinho é Black White eu assisti Pokémon na parte do Black White eu assisti até Sinô assim mais ou menos e depois que começou Black White eu não assisti mais eu também eu assisti o episódio eu parei de VTV depois disso só 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 canto e junto só que o curioso é que tipo por exemplo o Roen e Sinô ele dá uma amenizada na graça mas ele ele foca um pouco mais no lance de estratégia de tipo do Ash ser inteligente nas batalhas ele faz uns negócios diferentes fica interessante por causa disso mas a primeira temporada era um bom meio termo né em Jota ele já faz em Jota ele já é um pouco mais inteligente tá ligado beleza ele tem as burradas dele e é da hora porque assim por exemplo na liga na liga canto pelo menos na liga índigo o Ash ele chega lá e tal ele batalha com a galera e você vê que ele tipo no começo ele era muito burro ele ainda é burro até o final no final do arco índigo ele ainda é burro mas ele já tá muito melhor do que ele tava e tipo é da hora ver esse progresso tá ligado porque tem episódios chave que a gente vê essa evolução dele né não é do dia pra noite né tipo ele vai crescendo sim é porque querendo ou não ele é muito impulsivo e ainda assim em parte da liga ele é meio arrogante ali que ele começa a se achar tá ligado ah tô ganhando e tal né isso que é lá contra o Bellsprout a diferença é que ali no Bellsprout apesar de ele dar uma apertada ele tinha um Muck né puta que pariu é pode crer né o episódio do Muck também foi bem bacana que o Pikachu fica doente pobrezinho aí tem o assessor que é aquele Magnemite que fica traído por ele eu acho eu acho que os dois pokémons mais da hora do Ash que ele capturou foi o Taurus e o Taurus cara as batalhas sim as batalhas que eles aparecem não mas o o Krabby ele também é muito da hora só que ele tipo ele não usou nenhuma vez no negócio ele só vai usar depois na liga de novo que ele evolui pra Kingler que é muito da hora tá ligado aliás nas primeiras três acho que batalhas ele só usa o Kingler tá ligado tipo ele vai passando o Rod em cima dos oponentes é da hora o Super Sonic perguntou qual dos Taurus um dos trinta o da hora é isso como o episódio foi banido o episódio que ele captura os Taurus a gente vê um episódio ele tá sem nenhum Taurus e no outro ele já tem trinta tá ligado e nem viu como é que capturou os bichos e o louco o louco é que no episódio que ele vai capturar que ele mostra que ele vai começar a Officer Jenny ela impede ele eu gosto bastante da primeira temporada aí tipo já pula ela fala que aquelas aquelas zonas ali eu tinha uma assim pensando como antes de assistir de novo a primeira temporada eu lembro que eu tinha um pequeno receio porque eu achava que eu não ia achar tão legal tá ligado tipo e assim óbvio tem que considerar muita coisa aí na hora de você achar bom ou não a primeira temporada principalmente a época e tal mas eu achei bem divertidinha tá ligado eu não achei que eu ia achar tão da hora assim que nem eu tô achando a primeira e a segunda temporada que é da Liga Laranja a de Joto eu consegui acompanhar pouco nossa ajuda demais se fosse assistir se fosse assistir por mim mesmo por conta própria eu ia ter uma percepção diferente tá ligado mas é muito legal ver no chat da Twitch todo mundo zoando as coisas que a gente acha bizarro tá ligado tipo por exemplo qualquer frase solta tá ligado tipo ah não sei o que lá o pokémon vai ficar duro aí todo mundo ah duro 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 tudo moleque de 15 anos tá ligado metapode aquele episódio gente de metapode versus metapode um clássico aliás é onde é nesse episódio ou não é no seguinte que é a butterfly evolui que é a metapode evolui se não me engano é acho que é que ele luta contra um pincer se não me engano é é contra as bidrills que ele evolui não é? eu tô confuso agora é contra as bidrills eu já vou tirar o pincer que o pincer iria quebrar ele mas ele evolui depois eu não lembro agora eu tô confuso eu tô confuso agora vocês lembram aí alguém do chat aí e aí mano vai ficar gravada essa live vai ficar gravada essa live agora eu não lembro se o duro 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 festa duro 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 os próprios quais são os pokémons que ele abandona na primeira temporada porque na tem a butterfree tem o pidgeot não desculpa é lá o dizecanto o monkey que é o prime ele é laranja já o a lapas né eu digo encanto canto mesmo é a butterfree o pidgeot o primate tem o butterfree o pidgeot o primate acho que isso ora acho que ele não abandona mais ninguém não né ia ser vacilo até porque se ele abandonasse com o boss também ia ser meio mé assim o que que você encara como abandonar é tipo ele voltar literalmente soltar é tipo é tipo da release mesmo que nele fez com a maioria ah se for assim o prime ape ele entregou é tipo entregar o prime ape entregar o squirt ou soltar o lapras essas coisas é tipo o charizard ele não vai ter de volta eles não vão aparecer de novo na real mas ele tá treinando ele volta o charizard ele meio que deixou no daycare lá só de charizard o pediote foi pra sempre o primate ele também foi meio que pra sempre né tá com o cara lá o squirt o squirt se eu não me engano ele volta num episódio pra tipo fazer alguma coisa e depois vai embora de novo não tem um negócio desse o primate eu acho que só só tem um rolo desse mesmo só um episódio também mas seria muito legal tipo é isso a gente fala muito tempo já né tipo seria muito legal por exemplo se o ash que foi até uma oportunidade desperdiçada dele encontrar com o pediote por exemplo em canto né tipo rever o pediote já foi oportunidade desperdiçada quando ele voltou pra canto algumas vezes né mas enfim exatamente só deve ter um né não deve ser tão difícil de achar assim né na rota 1 tá ligado na floresta de vidas não sei lá os três iniciais voltam no final da batalha da fronteira três iniciais mais o pikachu repolho brilhou demais nessa luta aí eu até entendo que acho que ele depois de a partir de ruim ele abandona todo mundo né praticamente aliás ele só leva o apel e ensinou porque o apel meio que vai escondido né ele começa a jornada com o apel né sim coitado do professor carvalho né mano que quem que tem que dar comida pra esse bicho né porque assim tem que pensar tem que pensar numa coisa por exemplo o snorax na pokebola ele não come né porque ele tá lá dormindo sei lá tá em estado de coma sei lá tá em hibernação tá criogenia lá tá em hibernação com o professor carvalho não com o professor carvalho tá tudo solto lá na florestinha dele lá na casa dele tá ligado tipo o monkey invade a casa dele o crab também tipo sempre pra falar na tv tá ligado quem que é quem que dá comida pros snorax o professor carvalho foi uma falência mano pior velho meu deus do céu acho que o professor carvalho deixou o snorax incômodo de tanto dormir porque só assim pra não comer tudo não mas ele mostra como é que ele cuida dos pokémons sim acho que tem alguns episódios que fala ele fala como é que é a rotina ele chega e fala ó de manhã é de chegar de manhã eu coloco aliás o anime de pokémon é pioneiro em muita coisa porque por exemplo a gente tava falando do telefone os caras já via videocall ó desde os anos 90 aí mano os caras já tava de olho aí nos rolê das videocalls videoconferências é o bagulho é louco mano é de funcionalzão mesmo de um vídeo sem sofrer de uns 5 6 anos pra cá o bagulho é louco mano os caras aí são visionários aliás o pelo menos é mais interessante do que o no caso do professor carvalho cuidar dos pokémons dele porque nos jogos você coloca eles numa caixa tipo pelo menos faz mais sentido realmente alguém tá cuidando dos bichos que seja o professor pelo menos pelo menos mas meio que eu não assim faz e não faz sentido porque todos os pokémons do Ash vão pra ele ele não fala assim o jeito mas tem outros pokémons lá que não são do Ash né quando ele aparece algumas vezes lá é verdade é verdade tinha o Krabby do Gary que era tipo o dobro do tamanho do Krabby do Ash é olha é insano pior né eles sempre se mostraram mais os pokémons do Ash nunca os do Gary porque os do Gary também ficavam lá a menos que o Gary carregasse todo mundo né o bagulho da pokébola é automático né quando ele tipo né quando ele captura o Krabby aliás no caso o Gary deve dar muito mais trabalho pro Carvalho porque o Gary capturou um monte né o Ash não capturou nada né que nem o Alan comentou aqui sim então o Alan comentou aqui que o professor Carvalho é um coitado né porque ele deu a a Dex pro Ash pra não capturar nada praticamente pouquíssimos bichos né não ajudou nada nas pesquisas do cara se queria né algum pokémon pra pesquisar mas o Gary não o Gary capturou uma pá o Gary colocou ganhou até insignia a mais né que precisava pra ir pra liga otário ah conseguiu eu tenho sim bom legal eu tenho 10 10 muito bom tem umas umas coisas da hora das primeiras temporadas tem umas coisas legal bom tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar da primeira fase dessas primeiras fases do anime eu tô tentando pescar alguma coisa aqui mas não consigo me lembrar agora a gente falou bastante já de das ideias aqui dos negócios eu também desgotei nos comentários aqui de pouco em pouco as crianças vão pesquisando lá se bem que agora as poucas do Gary vão direto pro Carvalho ou ficam com ele no laboratório que ele está pô é uma boa pergunta é porque agora ele é pesquisador ele não é mais só treinador talvez ele tenha uma licença pra ter mais Pokémon sei lá vai saber aliás o Cross a gente comentou uma coisa esses dias atrás quando eu estava começando a Liga Laranja algumas semanas atrás que o o mais beneficiado da Liga Laranja foi o Tracy porque o Tracy ganhou acabou a Liga Laranja ele foi fazer um estágio com o Professor Carvalho e ficou lá ficou lá pra sempre tá ligado porque é muito louco isso e é mó da hora porque tipo falei falei ele é o único que pode ser ele fica fácil direto e reto depois disso ele faz easter eggs aparece lá de vez em quando nas calls e tal nas chamadas o próprio tem um rolê que acontece no quarto filme já né que tipo tem o lance do Professor Carvalho desenhar e tal e o Tracy desenha também né tipo é uma relação interessante aí né que dá pra fazer uma correlação com os dois Tracy ganhando com o estágio só teve que fazer uma viagem com o cara rando aí e as vezes soltam uns bleed por aí é exatamente é da hora é da hora teve o Tracy se deu bem nessa quem se deu mal foi o Brock né que tentou pegar a professora e meio que se lascou aí depois não conseguiu talvez ela sabe a minha teoria é que ela tem marido tá ligado pior que ela é casada ele não tá ligado exatamente e aí ele desistiu um marido sumido que nem o pai do Ash ou talvez pode ser pior né a minha teoria é que ela tem esposa pode ser também é verdade é verdade é verdade o professor pode ser homem também né pode ser homem já pensou se ela não é mulher e aí o Brock fica meio que as vezes o Brock tá meio ultrapassado aí né tipo as vezes ele não aceita vocês rolem não vai saber né nossa não pra Jouto é pode crer nossa parece que é verdade é que a gente não vai abrangir muito pra Jouto aqui mas tipo o Brock tá on fire né em Jouto todo episódio fazendo alguma coisa a cada 5 minutos talvez ele não maluco chega o episódio dos Hopp eu só vou comentar aqui brevemente a mina ela vê a previsão do tempo dos Hopp pode crer pra que se forçasse um pouco bora falar mais sobre nós sobre o nosso tempo sim sim é tipo no final do arco de quanto ela começa já a dar essas puxadas no Brock né mas tipo em Jouto tem que acontecer direto porque ele tá muito sei lá o que aconteceu se é por verdade o que tá acontecendo aí que tá meio tá meio tá meio treta mano ele tá ele é uma maneira de esquecer é verdade ele tá tentando afogar as magas em outros lugares é um ponto é um ponto é podia ser pior podia ser pior não é com bebida é com a série também que não é com bebida né eu acho que eu tô pensando bem eu acho que bebida não é uma maneira o Brock é o famoso tiro pra todo lado exatamente verdade que mais acho que é só isso né acho que da primeira temporada a gente já meio que falou tudo aí né basicamente isso né então bom é isso aí então a gente vai encerrar aqui esse bloco maroto e eu vou tocar uma última musiquinha aqui e a gente encerra já o programa então sobre the beginning a primeira temporada do anime então vou tocar aqui a musiquinha e a gente já volta galera tchau 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí